Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral, falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design, com convidados especialistas nas suas áreas para te educar, respirar, compartilhar caminhos, possibilidades que você pode ou não seguir. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, no Instagram eu sou o Fernando The Professor, host desse episódio, e esse episódio, muito importante, muito importante, porque eu tenho uma convidada que finalmente eu consegui um espacinho nessa agenda, eu tô há mais de um mês querendo essa mulher, meu Deus. Ai, Deus. É, mas agora eu consegui, agora vocês vão conhecer a minha querida amiga Julia Brummer, eu não sei se é assim que fala, Ju, mas é... É Brummer. É Brummer, Julia Brummer, muito chique, até no nome ela é chique, é uma elegância em pessoa. Mas antes, mas antes, eu tenho que dizer que esse episódio, ele é um episódio oferecido pela Univille, né, pelo mestrado em design profissional da Univille. Então, se você quiser se matricular na Univille, digite lá www.univille.br e você vai atrás do mestrado, vai aparecer na sua cara lá, todos os mestrados, todos os programas, lembrando que a gente anota 5 no CAPS, agora saiu doutorado, o negócio tá uma loucura lá. Ou se você digitar mestrado design Univille no Google, ele já mostra o caminho que vai mudar a sua carreira e a sua visão de mundo da perspectiva do design. É, que maravilha. Então, eu tô aqui com ela, a mais chique, a mais polêmica, a mais elegante, Julia Brummer. Ladies and gentlemen. Êêêê! Ai, meu Deus. Quanta emoção. Ah, mas tem que ser, tem que ser. Ju, a gente já tava aqui no bastidor, né, já conversando um pouquinho antes aqui, se deixasse já ia ser dois podcasts, né, um antes e um depois. Tá garelando. Pois é, pois é. A Julia, ela tem a competência de falar mais do que eu. Não, pau a pau ali, né? Tamo ali, né? Tamo ali. Acho que a gente, a primeira identificação nossa foi essa, eu falei assim, meu Deus, alguém que fala mais do que eu. Não, acho que pra gente nem é um transtorno, é um transtorno pra quem tá em volta. É, com certeza. Pros coleguinhas do mestrado, pros coleguinhas do mestrado. A Julia, ela faz mestrado em design comigo, mas, diferente de mim, que sou administrador de empresas, ela é designer mesmo de formação, né? E como vocês podem ver, essa elegância, né? Ela tá ali, nesse ambiente cheio de roupa ali, é bem a cara dela mesmo, né? Vocês devem imaginar onde ela foi, onde ela puxou a especialização ali, né? Pra moda. Mas ela vai explicar com as palavras dela um pouquinho mais sobre isso, como que funciona, porque a gente tá curioso. A gente já teve aqui uma convidada da moda, que foi a Isa, que foi pra área de joias, né? Então, também é uma outra vertente. É, e talvez a Julia esclareça um pouquinho mais, porque eu vou começar assim, eu lembro de uma amiga que ela falou pra mim que não tinha curso de moda em Joinville. Aham. E aí? Eu quero fazer moda, eu vou direto pra Univille. É isso? É, na realidade, assim, depende do que essa tua amiga tava procurando, por exemplo. Porque, a nível de graduação, o único curso que nós temos em Joinville SC é na Univille, dentro da universidade da região de Joinville, né? Como a Univille é conhecida. Então, esse é o local que abriga a graduação de design de moda. Mas, existem outros cursos, tanto em Joinville, a nível Senai, técnico de produção de moda, quanto em Jaraguá, no IFSC, também em produção de moda. E aí, você vai encontrar outras graduações com foco na região do Vale do Itajaí, também em moda. Florianópolis é bastante forte, inclusive, eles estão buscando abrir doutorado em moda lá, que é algo que nós não temos no Brasil, inclusive, já começaram de maneira polêmica ou podcast. Nós temos poucas graduações, poucas pós-graduações, né? Especializações em moda no Brasil. Isso, realmente, é algo um pouco carente, assim. Mas, é uma realidade que tá mudando gradualmente, por conta do potencial criativo e de resolução de problemas que existem no perfil do brasileiro, sabe? E, especialmente, nas brasileiras, que é o contingente populacional que preenche muito mais esses cursos, assim. Então, se você quiser, em Joinville, realmente, esse é o caminho. Pessoal, entenderam por que eu convidei? Não. Eu tô aqui só olhando a aula que eu já tive aqui de como buscar um curso de moda. Então, quem gosta de moda tá aí, hein? Todos os caminhos aí próximos da região aqui de Joinville. Mas, vamos começar do começo, né, Ju? Eu tô aqui chamando de Junto do Íntimo, né? Porque a gente já se bateu, a gente já se jogou da escada. A gente já fez várias coisas juntos. Sim. Então, pra mim, ela é a Ju. Mas, quem que é a Ju, né? Fala um pouquinho. Esse podcast, ele é sobre inovação, carreira e design. Mas, quem que é a Júlia antes disso? A Júlia é a pessoa. A menina Júlia. Bom, é pessoa com sobrenome complicado, pra começar já, né? Sempre tem problemas enormes no meu Instagram. Eu já precisei tirar tudo que tem letra com acento, pra ser mais fácil de tentar encontrar. O Brimer é um probleminha, muitas vezes. Mas, bom, funciona mais ou menos assim. Eu sempre fui uma criança muito criativa e muito curiosa. Então, as minhas escolhas pra vida, elas... Eu costumo dizer que elas foram um encontro dos acasos, assim. Eu, ao longo do meu desenvolvimento, eu fui mostrando uma propensão grande a lidar com moda. Tanto no sentido de instrumentos que são diretamente associados, tesouras e afins. Tem aquela brincadeira quando a criança é bem pequenininha, que eles fazem nas festas de aniversário. Que é colocar vários objetos na frente. Martelo, câmera fotográfica, tesoura, livro. Pra ver em qual vai, né? Eu fui na câmera e fui na tesoura. E depois eu fui no livro. Então, tinha algo acontecendo ali já. E no desenvolver da minha história, assim, escutando coisas pontualmente, encontros de família, eu fui descobrindo o meu próprio caminho, digamos assim. O meu mestrado tá lidando com um registro histórico da minha família, no momento. Que ele vai embasar toda a entrega de um serviço de moda que eu tô almejando. Eu sou a quinta geração de uma... De imigrantes que vieram da Alemanha pra Polônia e da Polônia pro Brasil e que fundamentaram todo o alicerce da fiação texto-catarinense. Então, quando eu tinha 11 anos, eu lembro de começar a estudar por conta própria coisas com as quais a galera da minha idade não tava muito ambientada, sabe? Período vitoriano, por exemplo. Eu sei como é. Eu sei como é. É coisa de curioso mesmo. Esses curiosos que querem saber coisas que ninguém quer saber, mas a gente quer saber, né? A gente quer saber e as nossas pequenas obsessões, elas viram coisas muito grandes, da maneira como as nossas cabeças são configuradas, especialmente, né? E por ficar obsessivamente pensando nesses assuntos e querendo pesquisar e querendo se aprofundar, começou a se desenvolver esse corpo de moda na vida, que em algum momento ele não se dissociou mais da minha identidade. Ah, a Júlia é aquela menina da moda ou da foto. Porque dentro de moda existe um leque muito grande, né? De possibilidades aos quais você pode abordar. A gente fala de moda, as pessoas pensam automaticamente em roupa, em vestuário. Mas como tu já trouxe uma outra convidada ali que é da parte de acessórios, de joias, só que existem várias outras coisas a serem permeadas, como comunicação, por exemplo, toda a parte de economia, política, relações sociais, internacionais, impactos entre países. E eu fui para uma linha de comunicação muito forte em termos de fotografia de moda. Então, me tornei especialista em fotografia analógica. Fui professora, inclusive, no Centro Europeu, de práticas analógicas de história da fotografia. E essa questão da história é muito presente dentro da minha bagagem, assim, do meu repertório. Porque, consequentemente, a história da moda é a outra ponta, que amarra esses dois extremos. Então, tudo que tem a ver com afetividade, com memória, com ancestralidade, com hereditariedade, retomada de práticas que a gente foi perdendo por vários motivos, são norteadores que muito me interessam, assim, para aplicar em pesquisa. E para levar para frente. Porque, por exemplo, como eu discuto com as minhas amigas, eu não... no meu entendimento, é muito complicado você tentar fazer uma experiência imersiva para alguém que está numa disciplina de história da moda, por exemplo, e eu te apresentar via uma tela, exemplares de museus e etc., e eu te levar até o museu. Então, para mim, se tornou já mandatório eu montar um acervo de moda próprio. O que foi acontecendo porque gosto em brechó. Rata de brechó desde os 14 anos. Tenho a minha primeira peça garimpada, guardada ainda. E aí você vai percebendo as coisas, né? E vai acontecendo. Então, eu fui formando um acervo de peças históricas. E, ao mesmo tempo, agora, tem esse projeto do mestrado acontecendo fora. Várias outras coisas que já arrolaram na vida e que estão formando o grupinho das obsessões num projeto que só vai para frente agora. É maravilhoso, sim. Eu estou aqui fazendo a linha do tempo, né? A sua linha do tempo, né? Então, você foi ali de estudante, curiosa. Aí, ratinha de brechó. Eu lembro que eu tinha netas que a gente vai ouvindo as histórias e vai lembrando das nossas também, né? Então, não tem como fazer a correlação. Lógico que o podcast é para você. Mas eu tinha uma ideia de brechó antes. De roupa de morto, sabe? Acho que é um preconceito meio que geral. Brasil, porque a gente não tem muita essa cultura do brechó, né? O brechó acaba sendo roupa de defunto, né? Tinha muito isso quando eu era mais jovem. Eu não tinha noção. Quando eu ouvia brechó, eu falava assim, um monte de roupa velha, né? E, aos poucos, eu fui me interessando por questões de estilo também, que eu era meio diferentão também de estilo. Mas a música eletrônica. Naquela época, você é muito mais jovem que eu, mas teve uma época quando você talvez estivesse nascendo, não sei. Tá lembrando que os anos 2000 ali... Mas é dos anos 90, hein? Peguei, achei um pouquinho desse. Tá enganando bem, tá enganando bem. Mas tinha uma época de clubber. Sim. E nessa época, eu sou paulista, morava em São Paulo, no interior, mas próximo a São Paulo, então eu dava pra pegar um ônibus e ir na Love, que tinha lá. Não era a Love Story, não. A Love Story é uma baladinha pra homens com mulheres seminuas. A que eu estou falando é a Love E, que é uma maravilhosa. Tinha uma balada chamada Stereo, que hoje é o The Edge, e tinha a Love E. A Love E era surreal. Era aquela que fica drag queen na porta, escolhendo quem entra. Essas loucuras americanas, desejo europeu, as coisas... Clubber mesmo, assim. E, assim, eu tinha uma obsessão por isso. Então, eu queria estar, né? Eu não participei... Antes disso, tinha um Hells. E, por conta disso, eu gostava de moda também. Porque está tudo no mesmo mundo pra mim. Sim. Por exemplo, hoje a Chili Beans é o que todo mundo é. Todo shopping tem. Mas eu sou do tempo que a Chili Beans ficava no Mercado Mundo Mix, em São Paulo. O Mercado Mundo... E quando tinha Skol Beats, que teve Skol Beats, era uma balada que teve durante 10 anos. Do ano 2000 até 2009. Depois proibiram cerveja de fazer festa. Sim. Mas, enquanto teve Skol Beats, cara, tinha uma tenda da Chili Beans com os óculos coloridos. Que eram aqueles óculos gigantões, assim, vermelho, amarelo e tal. Que era o Clubber que usava. Quem que usava isso? Só o Clubber que usava. Então, eu achava o máximo. Eu tinha um de cada cor. Eu tinha um monte. Nossa, o que eu gastei de dinheiro com óculos, meu Deus. Então, era desse rolê. E muita influência da época tinha o Clube da Luta. Do filme Clube da Luta. E aí, o Brad, cada hora com aquele estilão e tal. Tinha momentos que ele estava assim, meio carequinho, igual eu estou agora. E tinha momentos que ele estava cabeludo, bagunçado, aquela coisa. Aí veio esse estilo cabelo bagunçado, que era legal também ter o cabelo bagunçadão. Enfim. Eu estou falando disso porque esse é o meu movimento. Envolvimento com a moda. Paralelo a esse movimento de você. E aí que eu me interessei por Brechó. Porque o Brechó tinha esses blazes. A gente mandava ajustar. E fazia uns negócios diferentes, né? Que é a influência dos filmes também. Que também tem a ver, né, Ju? Que é o Clube da Luta. Matrix também, meu. Todo mundo de preto. Sobretudão. Só a gente nos clubes que tinha. Que fazia isso. Você não via isso dia a dia. Até porque no Brasil nem tem tempo. Nem tem clima pra isso. Mas de noite pra balada, nossa. Tinha um monte de Matrix ali. Era uma loucura, né? A gente tinha uma referência muito maior do impacto do cinema antes. Que eram os pontos de calor que influenciavam de maneira direta a nossa cultura. Porque a TV era referência. Nós somos ali, início dos anos 2000, fortíssimo. Cara, eu lembro da TV está verde ainda, sabe? Eu peguei essa época. Então foi diferente. E aí isso evoluiu pro algoritmo das redes sociais. Porque hoje não é necessariamente o filme que ele reproduz esse desejo imediato de pertencimento. Ou de... É uma coisa quase tribal mesmo, assim, né? De pertencimento a grupos. Ou... Enfim. Transmitir sensações. De qualquer maneira, é sempre um efeito diluído ou direto de pertencer a algo. E hoje existem os influencers muito fortes atuando nesse campo, né? Só que dentro desse hall de brechós, a gente observa que é um retorno de muito trabalho e muito impacto acima de questões de conscientização sobre o clima, sobre a mudança climática. Então são hábitos de consumo voltados a práticas mais sustentáveis. A gente tem que ter cuidado quando usa essa palavra, porque ela tem uma associação direta ao verde. Ao eco-achato, digamos assim. Só que algo que se sustenta a longo prazo, ele precisa ser pensado nas pessoas também. Então, é difícil conciliar várias situações que acontecem. Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei, o brechó só foi uma consequência de um objetivo primário que era ser esquisita. E ser... Ah, eu conceito, porque isso... Não. A essência é querer ser esquisita e ter acesso a coisas que eu não tinha. E que não estavam disponíveis pra mim. E um belo dia, uma professora minha... É o diferentão, né? É o diferentão, né? O estiloso, né? Tinha muito isso. A coisa da minha essência. Eu não sou igual todos, né? É uma coisa... Sim. Mas não necessariamente de transmitir algo pra querer ser vista. Pra querer ser a atenção. É querer ser diferente, mas se camuflar ao mesmo tempo, sabe? Não necessariamente ser o ponto focal de atenção dos outros. Discreto. Ainda discreto, né? O cluber já era mais aparecido, já. Sim, sim. Mas, assim, ó... Eu me refiro mesmo a ser um pavão elétrico, neon. Só que não querer que as pessoas olhem pra você ao mesmo tempo. Tem essa dualidade ali acontecendo, sabe? Pois é. E querer usar coisas... Querer... Porque chegou num ponto muito rápido pra mim que o vestir não bastava. Porque, por uma questão de engenharia, não cabe eu ir até a padaria com uma chaleira enfiada no meu corpo. Assim, em tamanho real. Por uma questão de engenharia, basicamente. Mas esse... O vestir tradicional começou a se tornar algo até mais... Precisava demais. Queria além, queria além. E aí eu fui tendo contato com superfícies têxteis, que é uma das minhas áreas de interesse muito fortes também. Eu trabalhei... Tive a oportunidade de trabalhar numa loja de tecidos de família tradicional, sirio-libanesa, que eles tinham muito acervo de tecelagens brasileiras. E isso não existe mais. Porque com tomada de China no mercado e afins, os custos baixaram pra caramba. E não tem nem como a gente comparar, assim, superfícies têxteis e construções de peças do passado com o que nós temos à disposição agora. Porque essa é a nossa matriz de consumo mundial. É a pressa. É uma constante adaptação e obsolescência curtíssima dos processos de vida dos produtos, né? Os produtos... Essa obsolescência programada dos produtos de moda, principalmente. Poxa, Júlia, eu tô vendo... Você puxou já a veia que você tem aí. Já estamos falando da sua carreira, já do seu conhecimento profundo de moda. Meu, como é vasto. Eu... Eu... Ah, eu adoro. Dá pra ficar falando horas com você. Porque a aula já tá... Já começou. O pessoal já tá anotando. Peguem lá o caderninho. Porque a aula já começou mesmo, assim. Mas vamos pra... Pra começar a falar dessa parte polêmica. Porque você tem essa ligação que o nosso mestrado tem e também fomenta. E eu aprendi muito, né? Com a sustentabilidade. E... E você falou do termo eco-chato já faz um tempinho. Mas eu vou voltar porque... É... Poxa, como... Vamos lá. Vamos... Vamos olhar as... Falo de dualidade também, né? Vamos olhar as duas vertentes. Como? Então... Qual seria o mundo ideal? Não sei, mas... Como o mundo ideal seria dos brechós, talvez, né? Mas como eu vou fazer? Porque a moda, ela gera essa provocação à la Balenciaga, vamos colocar assim, à la Chanel, né? Digo por mim. E o... E o... E ao mesmo tempo, estamos aqui embaixo, aqui, a galera que não tem grana e vai lá na... Nas lojas de magazine, nos grandes magazines, aí, nos shoppings, que eu consigo, com cem reais, montar um look. Hoje, talvez, não mais. Mas aí, com duzentos, então. Porque tá difícil. Mas... O que eu tô dizendo é como é que eu faço pra que isso seja sustentável? Porque... Não precisa ir muito longe. A gente sabe que tudo relacionado à moda tem algum tipo de mão de obra escrava. Sim. Vamos começar com as polêmicas aí. E quando eu falo escravo, gente, quem tá vendo aí, tem muito jovem e tal, não é o escravo negro, porque eu sou negro. O escravo é escravo, cara. É o lorinho do olho azul lá do... Do sul da Malásia lá, que, sei lá, tem de todas as formas lá. Do olhinho puxado. Não é só o negro, não. Tô falando de todas as partes do mundo, que a gente não sabe, né? Eu adoro o Zara. Eu sei que você não gosta, mas eu adoro o Zara. Mas das roupas da Zara que eu tenho, que eu já aprendi a desfazer, algumas coisas, alguns hábitos eu fiz, cada coisa que eu compro, eu dou alguma. E... Só que, pô, minhas roupas da Zara, assim, cada uma é de um país, cara. É uma loucura. Quando eu olho, é um pouco assustador ao mesmo tempo, sabe? Sim. Como você coloca isso? Porque ia ter que acabar a Zara? Ia ter que acabar a Ering? Ia ter que acabar todos os grandes magazines? Como que isso ia funcionar? De uma forma sustentável? Bom, vamos tentar desenvolver uma linha de raciocínio aí, porque é basicamente um diagrama de Shikawa, como a gente fala, né? Uma linha do tempo, uma espinha de peixe, porque ela vai puxando vários... várias... partes adjacentes, assim, vários apêndices. É interessante. Como você é maravilhosa, né? Você consegue trazer design projetual para... Eu adoro. É porque eu estou imersa, né? Eu adoro. É porque eu estou imersa nas ferramentas. mas vamos contextualizar as coisas um pouco aí, primeiro, por questões acadêmicas mesmo. Hoje em dia, nós sabemos de toda essa problemática que acontece, mas utiliza-se muito o termo análogo à escravidão, porque o período encerrou-se, teoricamente, né? Mas não tem como negar a existência dos fatos, assim. Eu lembro que, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu tive uma professora e uma história semelhante aconteceu comigo na vida mais pra frente, que ela era chefe encarregada de uma confecção num bairro muito famoso por ter concentração de confecções em São Paulo e um belo dia ela entrou até o final da ataliação e ela viu uma imigrante parindo o filho de baixo da máquina de costura e ligou pro bombeiro na hora enquanto estava o bombeiro superior dela, chegou. E aí perguntou, você está com o bombeiro na linha? Sim, né? Meu Deus do céu, olha essa situação, o que eu faço? E o cara tirou uma arma e mostrou pra ela e falou assim, então você desliga agora, senão eu te mato. Então, como lhe dá? Eu lembro que ela comentou assim, eu fiquei muda e o próprio bombeiro respondeu pra mim que começou a se ligar no meu silêncio, né? Você está no bairro X, né? A gente já sabe, porque o número de ocorrências aí é muito grande. É São Paulo? Oi? São Paulo? Isso em São Paulo, é na cidade de São Paulo. Então, vamos tentar desenvolver uma linha dos nossos problemas. A conclusão que eu cheguei já de início nas minhas investigações do mestrado é o foco, assim, o centro de todas as outras consequências é a pressa. É a nossa pressa generalizada em tudo. É a nossa efemeridade de consumo das coisas. Isso é um reflexo do sistema pós-revolução industrial. Então, assim, esse modelo que nós temos hoje, já há muitas décadas, de você ter a pronta entrega roupas em lojas de roupas para você entrar e escolher o que você precisa ou o que você quer, isso não existia. As coisas não funcionavam dessa maneira. Isso possibilitou muito acesso para as pessoas, democratizou, só que todo lado positivo também traz as suas cargas negativas. Foi-se gerando um acúmulo e um descarte muito grande para essa renovação dos processos ciclicos de moda, também conhecidos como tendências. Então, vai girando e precisa ter mão de obra para consumir, tem que entregar cada vez mais rápido e isso vai se tornando uma bola de neve, assim, um rolo compressor. A nível de, eu tenho me deparado com um dado recentemente que me deixou estática na cadeira. Hoje, no mundo, nós temos roupa suficiente para vestir toda a população global, 8 bi, que a gente já atingiu, mais a sexta geração de cada um de nós para frente. Essa conta não está... Se parar agora. Se parar agora. Se parar agora. Se parar agora, a gente tem esse nível de insumo teixo parado no planeta, porque existem dinâmicas que acontecem nesse processo, como, por exemplo, as grandes marcas consolidadas em termos de casas de moda, elas têm um script a ser seguido em termos de manter o seu status quo. Então, muita peça que não é vendida dentro da coleção que foi feita corrente, ela é incinerada, porque não tem como simplesmente cortar a etiqueta e passar isso para a frente, vestir pessoas que estão na necessidade, por exemplo, porque você está desvalorizando um produto que já está consolidado ao mesmo tempo. Você está falando isso, na minha cabeça veio a minha indignação com o alimento a primeira vez que eu vi. Exato. que os restaurantes não podem dar o resto da comida que sobra ali, porque se alguém que recebe processar, eu sei porque teve um caso, que eu não lembro o nome do restaurante, mas é um que o José de Camargo e o Luciano, os transitorais, alguém, algum sertanejo famoso tinha, e uma vez eles deram uma entrevista que eles não podiam doar as comidas que sobravam, porque eles foram processados por um andarilho que passou mal com a comida e disse que passou mal pelo menos e processou e ganhou porque eles são responsáveis por... Eu falei, meu Deus, então eles não jogam fora. Só que ao mesmo tempo são pontos fora da curva que eles tentam justificar um problema que é maior, porque foi alguns anos atrás a França legislou isso e acabou com uma situação que era muito frequente dos mercados descartarem constantemente verduras, frutas e afins que ainda tinham um prazo ali curto, mas ainda tinham um prazo de consumo que podia acontecer, sabe? Então, assim, no resumo da ópera, a gente tem os brechós muito fortes que foi um dos assuntos que nós puxamos no início, só que em termos de acesso e democracia de compra para as pessoas, porque todo mundo tem direito a ter coisas, né? e a querer fazer parte dos círculos e ter essa ascensão social, eu comecei a notar uma movimentação muito grande de brechós se tornarem nichos eletizados, de lidarem com produtos muito específicos ou produtos antigos muito difíceis de encontrar ou só produtos de marca. Então, hoje, quando você se depara com um brechó, é corriqueiro, assim, tornou-se algo quase habitual você se deparar com certos preços que você só encontraria no shopping. Isso não significa que não é para comprar no brechó, porque tem outras questões que entram aí. Por exemplo, tudo que está aqui já virou um espólio do mundo muito grande e você consumir algo que provenha, né, de não introdução de matéria têxtil virgem na cadeia ou seja o produto que já existe é muito mais interessante. Ah, mas mesmo se eu estiver comprando o Chihim ou o Zara, que são aí os nomes que pouparam nos últimos tempos, é menos pior comprar do brechó, é menos pior, mas nesses exemplos específicos, tenta orientar essa compra para não dar prioridade para grandes empresas que são famosas por produzirem em escala de massa. Cara, eu vejo assim, malha, malha é uma questão que não dá para saber assim o que aconteceu. Eu tenho malha dos anos 90 em casa, grossa, de algodão mesmo, que para ela absorver água é até um pouco difícil. Eu tenho também. Eu não sei o que aconteceram com as peças de malha óleo. que meu filho. Mais velha que meu filho. Eu tenho filho de 21 anos, eu tenho roupa aqui mais velha que meu filho. Cara, eu não sei o que aconteceu com a malha, porque eu me lembro das minhas últimas experiências, hoje em dia eu não costumo mais comprar roupa em shopping, só gosto de roupa velha. Ou eu faço as minhas. Mas eu lembro na primeira lavagem, tem foto disso no meu TCC, da trama se desfazer. Não é porque engatou em alguma coisa e foi abrindo o furo. Da trama começar a se desfazer. E pressa, e mais uma vez entrega. E a gente volta nisso que já foi comentado antes. Então, assim, se a gente conhece nomes muito famosos, que são empresas que entregam produtos a preços exoticamente baratos, não precisa ser um Einstein para juntar os dois pontos e perceber que tem alguma coisa de errada aí. Ninguém consegue entregar algo tão barato assim sem ter problemas muito grandes atrás de si. Seja de passivos ambientais ou ou e de destrato completo com o ser humano. Que aí a gente volta no sustentabilidade que foi comentado lá no início. É um termo que ele foi sendo jogado para frente e foi utilizado para enfeitar empresas que justificavam a produção com um pouco menos de água ou que iam plantar certa quantidade de mudas de árvores nativas com rendimento da coleção vigente. Mas ele foca muito no verde. Ele reverbera nessa coisa verde. Só que o sustentável ele tem que se perdurar a longo prazo. E isso inclui diretamente o impacto ao bem-estar dos seres humanos. Então, assim... A quantidade da água também, né? A quantidade de água que gasta para fazer uma calça. Eu lembro que... 7.500 litros de água para fazer uma calça jeans. O que você falou para mim é o que... Não vou dizer que é a solução, mas realmente, assim... Rui por Rui comprar do brechó ainda pelo menos... Mesmo caro, né? Mesmo um brechó de marca, vamos colocar assim, né? Um brechó de uma roupa mais famosa que talvez para a gente é caro, mas é para... Comparado com o valor real da peça seria baratíssimo. Ainda assim, mesmo sendo capitalista, eu ainda... É melhor do que eu ir lá na loja e pagar lá 10 mil reais numa jaqueta de couro da moda tal, da marca tal. Mas eu fico... Toda vez que eu me deparo com esse assunto, eu fico procurando soluções, né? Eu até... Sim. Porque eu estou aqui brincando, mas eu fiz essa conscientização de cada vez que eu compro uma peça, um sapato, ou seja lá o que for de roupa, eu dou a outra. Eu dou mesmo. Eu dou. E... Então, para mim, pelo menos isso, não sei se é uma coisa meio... A minha consciência fica menos pesada, eu me sinto menos consumista, mas eu ao mesmo tempo eu me vejo sentindo falta das coisas. É um negócio que é intrínseco, gente. Recentemente, estava com a minha esposa falando sobre um casamento de um colega e ela falou pô, eu preciso comprar um novo vestido. E aí, uma colega nossa falou, eu vou alugar. Aí eu falo, melhor alugar. Você vai usar, pela curva de uso, você vai usar uma vez o último do que ela comprou, está ali guardado na vida e fica ali. E a gente fica nessa de pô, o que eu vou fazer com essa roupa? Só fica no armário. Eu prefiro ter tipo 10 jaquetas legais igual essas que estão aí atrás de você e usar todas, que eu já vi você com algumas, do que ter 50 jaquetas só para aquele momento que é uma vez na vida outra na morte. E é um lance... O consumismo está muito intrínseco a gente. Como que eu evito isso? Se tem alguma... Também, vamos lá. Para eu evitar comprar, vou para o brechó. Já é uma dica power aí. Vá para... Frequente brechós, alimente os brechós, ajude os brechós. Né? Agora, para essa outra... Para essa outra parte que... Quanto está faltando? Porque eu tenho que em algum momento também se faça. Algumas coisas se vão, né? Eu tenho que... Um problema sério nisso aí. Cara, assim, é uma... É um conflito existencial constante na minha vida porque moda é o meu hiperfoco. Como eu falei, não tem... É difícil dissociar da minha identidade. E existe muita coisa que é... Eu me encontro frequentemente esbarrando parecendo um boneco do The Sims, sabe? Que encontra uma parede e não consegue ir para frente. porque é muito fácil. A gente está aqui numa videochamada falando para uma bolha de pessoas que ainda é muito reduzida a nível Brasil que tem acesso à educação superior, que tem acesso à pós-graduação que está ainda. Então, esse papo de sustentabilidade, esse papo de conscientização, ele vai penetrar um certo nível de pessoas porque a prioridade da maioria das outras pessoas é sobreviver. não é pensar no sustentável, é o agora, é a solução para já. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar isso. A mudança, sim, começa nas partes que devem saber mais, primeiro, que têm essa consciência, mas existe... A nossa matriz é muito problemática por conta de algo que foi instaurado lá atrás, como eu tinha comentado antes. Então, o nosso modelo de produção, ele é baseado em explorar recursos, explorar de maneira infinita um planeta de recursos finitos. e aí entra um problema muito grande com relação, por exemplo, roupa íntima, meia, que é algo que tem uma vida útil, curta, em relação a outros produtos muito grandes. Eu tenho peças aqui com 70, 80 anos de idade que eu uso frequentemente em termos de vestuário externo, mas lingerie é um problema. Aí eu estava escutando até um podcast esses dias sobre a utilização de algodão orgânico, porque aí a gente também tem uma questão das fibras que elas são híbridas, que elas são os monstros híbridos que é impossível de você reciclar. Mas aí voltamos novamente ao brechó. O melhor produto ainda é aquele que já existe para se consumir, para a gente começar a evitar a introdução de matéria virgem dentro dessa cadeia. E eu queria puxar o gancho do que você comentou ali do evento da tua esposa em relação ao casamento e afins do aluguel, porque o meu projeto ele está focando justamente nisso. eu observo que a gente lida com essa dualidade do querer criar, do querer colocar isso para fora, porque ele faz parte ali que queima por dentro, é a paixão, é a identificação com a área, com a vocação, só que ao mesmo tempo eu estou introduzindo de novo massa que está ocupando espaço, porque por mais que o produto ele seja concebido de maneira artesanal, desacelerada, eu estou usando muito o termo moda lenta, porque a gente está no Brasil, e internacionalização de termos é algo que me incomoda, slow fashion, para você que não sabe português. Cara, moda lenta, sabe, eu estou no Brasil e as pessoas que estão aqui elas precisam entender a minha pesquisa, a gente tem que deixar fácil para as pessoas conseguirem consumir isso, e o que que veio se observando assim com o tempo, que esse modelo do alugar, que é mais teoricamente, mais sustentável, como viemos usando essa palavra a gente já deu nome e sobrenome para ela em outros significados, também tornou-se algo a não ser tão defendido mais ainda, porque eu me deparei com as seguintes situações, pessoas que têm modelos de negócios de locação baseados em comprar vestidos feitos na China, com uma mão de obra duvidosa, acabamentos completamente precários, e locar essa peça por uma base, um ticket médio de cinco mil reais, então assim, você está numa vez só injetando, isso eu estou falando a nível de vestido de noiva, por exemplo, você está injetando uma quantidade de dinheiro violenta para usar uma peça uma vez só durante uma quantidade de tempo muito pequena, a base de valores de locação de vestidos de noiva para a minha cidade aqui é de dois mil e quinhentos reais, dois mil e quinhentos reais é muito dinheiro, Fernando, para uma roupa, as pessoas a nível Brasil em relação às maselhas sociais que a gente tem, ninguém tem acesso a isso, sabe? Então, o que eu fui pensando é baseado em tudo, toda essa observação de mercado, baseado em todo esse acervo de peças que eu fui coletando e que precisavam ter um direcionamento não necessariamente de consumo para se acabar degradando, e sendo descartado na natureza. Vamos conservar isso que eu tenho aqui para alocar e em relação a esse nível, a esse nicho de mercado de locação, vamos explorar as fraquezas que estão acontecendo nisso. Outro problema grande é, você vai lá e daí faz a peça e aí gasta um dinheiro maior ainda na confecção dela, mas como é que você aproveita esse vestido de noiva depois? Não aproveita, você vai usar onde de novo depois? Essa peça fica mofando, fazendo aniversário no teu armário. Então, eu comecei a desenvolver um esquema seguinte, projetar peças para momentos especiais que elas sejam feitas visando no seu aproveitamento para após a ocasião, para que você tenha obrigatoriamente o uso dessa peça depois e que ela seja projetada com informação de moda, com várias soluções em termos de modelagem e afins, para que exista aproveitamento desse produto depois, para que ele gire. e a curto prazo o meu objetivo já é trabalhar com tecidos que eles já existam no mercado, que eles já sejam um espólio, para não introduzir mais uma vez a matéria virgem dentro da cadeia. E assim, vai resolver o problema do mundo de imediato? Não, mas são por essas pequenas amostras de possibilidades que a gente consegue gerar uma alternativa de um outro caminho ao problema. Fantástico, fantástico. Eu lembro de lá no Mercado Mundo Mix tinha muita coisa voltada para essas ideias assim, que para a época eram absolutamente revolucionárias. Hoje, o que você está falando é algo impoupável até. Na época, era muito quebra de paradigma, era muito nossa, que olha como ela é muito louca, ela está usando uma calça feita de calças, que tinha isso. Tinha uma marca chamada Será o Benedito, que eu adoro, adorava, e ela era lona de caminhão, as roupas eram de lona era muito quente, mas eu cheguei a ter uma jaqueta só de Será o Benedito e um macacão também, mas eu já me desfiz. Mas era muito quente e pesada, mas era muito louco, porque era o estilo, porque, nossa, eu estou usando Será o Benedito. Ainda tinha mais isso, né? Mas era feita de lona de caminhão, então tinha um quê do hype, da marca, lógico, ela fomentava isso, ficava lá na Galeria Orofino, que é lá na Augusta, que é dos clubbers, agora já não é mais como era antes, mas era muito interessante, as roupas de lá eram diferentes, tinha lá a Mulher do Padre, meio misturada ali com o Sommer, que o Sommer era um alternativo que agora industrializou, de qualquer forma, era legal usar essa roupa, já tinha essa roupa desse formato que você falou, com tecido já existente, não virgem. Então, tinha almofadas feitas de jeans, nossa, isso era, para mim, eu achava demais, eu falava, cara, que legal, porque realmente, o que faz com jeans que está velho? Você joga fora, você doa, você vira pano de chão, sei lá, e tinha móveis todos forrados com jeans, os negócios malucos assim, que para a época era bem maluco, que hoje era absolutamente palpável, eu consigo imaginar uma casa assim, de uma forma normal. Eu queria aproveitar dois ganchos do que você comentou, que a gente fala do, usa nessa expressão que caiu no nosso hábito do jogar fora, não existe fora do planeta, vai jogar onde? Esse insumo, ele vai parar em algum lugar e ele, 90% das vezes, baseado nas pesquisas com as quais eu estou me deparando, ele acaba descartado em alguma região da natureza, especialmente regiões que já são frágeis. O Atacama, aqui no Chile, a gente está perdendo ele aos poucos por conta de montanhas de lixo-teixo. Tem países africanos em que as pessoas precisam conviver com essa poluição constante e roupa polui sim. Os químicos que existem nas peças com os quais nós temos contato no organismo, eles geram uma série de consequências para a pele, para a própria corrente sanguínea em determinadas outras formas de consumo e outra questão que você falou ali é esse reaproveitamento, mas isso é um problema também em relação ao que está embutido na cabeça das pessoas, é o tal do upcycling, é o tal do reaproveitar e é o tal do artesanato, que no Brasil a gente ainda tem a noção que artesanato é algo que a gente compra para ajudar, porque não tem informação de moda aplicada ali, porque não tem esse acesso para as pessoas. Artesanato, que vem de imediato na cabeça, é um monte de pano de louça com os cajus pintados e mensagem para Jesus. E eu acho maravilhoso, porque é um patrimônio nosso isso. Eu me deparei com uma marca esses dias que eles produzem panos de louça nessa pegada, só que com umas mensagens muito mal educadas, muito fora da curva. E é lindo isso, só que a gente tem que entender que o artesanato é uma excelência de prática manual. Por que a gente tem ainda o costume de endeusar o artesanato que é feito na França, que é moda de alta costura, por exemplo, que para ser considerada alta costura tem que ser especificamente feito em Paris. Mas nós temos os nossos estilistas aqui e ao longo do Globo que fazem peças nessas mesmas técnicas, mas ao nosso nível não é considerado arte, é considerado compra para ajudar. E é ressignificar algo que já existe não necessariamente fazendo os moldes que vinham sendo feitos até então e não que isso esteja errado porque as pessoas encontram as soluções que são possíveis perto delas com conhecimento que está possível, mas a gente não quer projetar roupa com cara de que ela foi feita nesse estilo de reaproveitamento que está consolidado na nossa cabeça, sabe? De almofada de jeans, de jaquetas de feitas de outras calças jeans, não é isso. Existe tecido, tecido em metro mesmo, rolo, sem fim, parado, que você ia usar para uma confecção de uma peça normal, mas já existem desses de cara, é o que se chama de dead stock, de peça de 70 anos atrás frouxo, parado ali. E essas são as coisas que se procura muito em brechó, essas superfícies, né? Então, isso eu já vi andando em um ano há tempo. Sem citar a marca, eu já citei várias aqui, eu tenho medo depois de ser cancelado, multado, eu sei lá. Mas eu amo todas essas marcas. As marcas que lidem com seus próprios B.A.s também, porque elas estão na mídia por isso. Pois é, eu gosto de todas, eu não tenho, já fui bem consumista, hoje talvez eu seja um pouco mais consciente, mas, ou não, também, não sei. Ou tento me enganar, não sei também, eu fico nesse dilema aí. De qualquer forma, tem algumas marcas dessas que eu gosto, que eu já até já conversei com você sobre isso, algumas que você fala, que todas estão erradas. Mas, aqui elas dizem, pelo menos, que elas usam por exemplo, a camiseta feita de malhas que de outras camisetas poxa, não é sustentável isso? Não é uma coisa boa ou um pensamento bom? Ó, como a gente estava citando marca, eu vou citar marca também. Existe um grande conglomerado britânico, com certeza você deve conhecer, que é a H&M. A H&M foi uma das precursoras, assim como a Malve, é a indústria têxtil de Jaraguá, aqui do lado de Joinbire, que desenvolveram processos, o da Malve se chama O Fio do Futuro. E o da H&M é algo nessa linha também, mas a nomenclatura é outra, que é você utilizar, todas essas roupas que seriam descartadas, elas são separadas dos aviamentos, cortadas as etiquetas, basicamente vão para dentro de um grande moedor, torna-se uma fibra fofa em primeiro lugar, assim, em primeiro momento, e isso é fiado e reaproveitado depois. É muito interessante, só que voltamos ao nosso problema de matriz e de pressa. O volume com o qual a gente recicla, ele é pelo menos seis mil vezes inferior ao volume com o qual a gente produz peças novas, com matéria virgem. Então, é um chovendo molhado ainda em relação ao nosso problema maior. E dentro do texto, esse reaproveitar, que ele está associado a esses significados que eu já comentei de produto reciclado, que as pessoas não querem usar esse produto reciclado, na realidade, as fibras, não só os manufaturados, mas as fibras mesmo, a base da cadeia teixo, ela pode ser reaplicada em várias outras esferas, em várias outras áreas. Eu estou acompanhando um projeto de um pessoal que está ressignificando o aproveitamento de fibras para a produção de tijolo. que se tem um problema que a gente tem no mundo, é moradia. Então, assim, lógico que precisa ser feito estudo de impacto ambiental e etc., mas será que é dentro de moda mesmo que a gente vai resolver o problema dessa reciclagem e do recolocar das fibras? Entende? Eu já tinha visto, falando sobre isso, eu tinha visto já com garrafa PET, fazendo casas com garrafa PET, colocava no meio da obra a garrafa PET. Eu já achava incrível, porque, poxa, realmente, eu estou usando isso num lugar que não é, sei lá, nem passa pelo fluxo, que a gente nem pensa que isso poderia acontecer, mas eu estou aproveitando. Eu estou usando no bloco ali, como no meio do bloco. A garrafa PET era muito engraçada. Sim. E é um jeito de eu destinar esse plástico, já que ele tem que ir para algum lugar que fique ali e não vá para o solo, que vire casa. Agora, você falando, mas roupa, eu nunca imaginei o tijolo de pano. Por exemplo, mantas têxteis, pelo menos, as técnicas de fiação, elas podem ser aplicadas para outras fibras de outras naturezas, porque a gente também tem fibras que elas não necessariamente advêm de origem animal, mas elas vêm de outras plantas mais exóticas que estão sendo introduzidas dentro de moda, como material que nem é fibroso, tipo o colomelo, mas que é transformado por meio de processo artificial, só que isso também pode ser reaplicado em outras realidades, como isolamento térmico, de residência, também é possível. Tem um vídeo que eu lembro, eu estava comentando com as minhas sócias esses dias até, que ele foi exibido para mim no meu primeiro ano de faculdade, assim, quando eu tinha recém-entrado. Que era um mundo sem testes. Como seria viver? Porque a gente não tem, assim, uma noção a primeiro plano, fala em texto, fala em roupa, né? Fala em moda, fala em roupa. Mas como seria um mundo sem isso? Então, o cara, ele acordava deitado num travesseiro de pedra, ele ia tomar banho, ele ia se secar com um cacto, aí ele entrava no carro, ele se encostava numa tábua de madeira, porque essas superfícies estão em todo lugar o tempo inteiro. é uma questão de abrir a caixa para ver as aplicações em outros locais. E voltando aos nossos hábitos de consumo ali, né? Se nós temos vergonha na cara para estudar, não passa a nossa obrigação e temos acesso a essas informações, de botar um pouquinho a mão na consciência, não deixar um véu de ilusão cair na frente dos olhos quando a gente entra num shopping, por exemplo, e se deixar levar por esse algoritmo de compra, 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 consumo. Eu preciso mesmo. Onde é que eu vou enfiar essa peça depois? com o que eu já tenho e eu vou usar como? Não existe o jogar fora, novamente, sabe? Se tem acesso a explorar outras alternativas, procura explorar outras alternativas. Não vai resolver o problema maior, como eu tinha comentado no início, não vai resolver de imediato, pelo menos. E todas as pessoas que têm direito a ter os acessos significa muito para alguém que nunca teve essa oportunidade de entrar numa loja de departamento tradicional e comprar alguma coisa. Significa muito que a gente já perdeu isso em algum momento. Mas se nós temos a oportunidade de fazer diferente, de ter um pingo de consciência, começa separando o teu lixo, sabe? Tem gente que nem recicla o lixo ainda, cara. Não custa muito, assim. E, Ju, poxa, eu fico imaginando, tá bom, então eu sou, agora eu vou fazer o advogado de álcool, tá? Eu sou aqui, você está se formando e formando não, Você está só no começo, né? Que você, pelo pouquinho que eu te conheço, você vai de pegar Deus para cima. Mas ainda está na fase do mestrado, né? Vamos colocar assim. Pô, eu vou contratar, então, a Júlia. Eu sou aqui de uma grande tecelagem, aqui de Jaraguá, por exemplo, que tem várias que produzem para o mundo, para o Brasil e o mundo. de marcas consolidadas. E aí eu vou ali e contrato a Júlia para, vem aqui, Júlia, me diz o que eu tenho que fazer para ser mais sustentável. Você vai falar, para as máquinas agora. É isso que você vai falar? Eu quero ser mais sustentável para tudo, então. O que fazer? Porque, né? Eu estou aqui tentando, pensando no lado desse empreendedor que um dia quis ajudar, a mãe que gostava de costurar, e aí pegou a tia também, a irmã, aí virou a tecelagem, virou uma marca, virou não sei o quê, e hoje são esses milionários aí. Como é que esse cara faz? Já me sondaram e já tiveram amigos meus que comentaram também, assim, ah, mas você não vai um dia desenvolver uma coleção com uma grande empresa? Ou alguma coisa assim? Porque eu desenho estampa também, enfim, né? Faço diversas coisas. e a Júlia não trabalha com desenvolvimento com grandes empresas porque vai contra o meu modelo de negócio que é voltado para o artesanal, local, em escala reduzidíssima, ou única, mas numa realidade dessa, de prestar uma consultoria para uma grande empresa, por exemplo, que é o que eu tenho interesse, é uma área de interesse minha. O que dá para a gente começar a pensar é na exploração das fibras nativas brasileiras, que elas não têm um olhar para elas ainda. Existem grandes áreas que elas são desmatadas para produção de, para o plantio de algodão, por exemplo. Se a gente começar já no algodão orgânico, que nós temos espécies que elas são nativas brasileiras, é uma alternativa com recursos de permacultura e agrofloresta, em que você não faz as fileiras de vegetação única para colher ali como se fosse uma horta. São misturados com vegetações nativas porque isso promove a polinização de uma maneira diferente e afins. E não existe só o algodão. Existe a paineira, por exemplo, eu fiz um estudo muito aprofundado acerca disso, que em muitas regiões do Brasil as pessoas já devem ter se deparado com essa planta. Ela deixa um tapete forrado branquinho de fibra, sabe? Na escola que eu estudei no ensino, eu achava o máximo, assim, que caía lá aquela panha. Eu falava, meu, é algodão isso aqui, isso aqui é, tem roupa, você fica... É algodão de árvore, sim, isso é usado desde a época dos povos originários nativos do Brasil para afiar. Então, estofar, almofadas nos interiores, bichinho de pelúcia, brinquedo de criança, travesseiro. Então, vamos dar prioridade para o que existe no Brasil, existe um tempo, um prazo de cultivo dessas plantas, mas desenvolver as suas próprias florestas, de fato, com uma estrutura assim, e priorizar a produção de peças de uma única fibra. Porque se eu coloco elastana no meio, já é um problema, não tem como reciclar e separar isso depois. E aí, volta na questão dos monstros híbridos que eu tinha comentado lá atrás. não tem o que a gente fazia. Eu adoro camisa de colostano, Júlia, meu Deus. Só que tem como trabalhar, aí tem outras questões atrás, assim, tem os ligamentos de tecido que eles são mais soltos e que vão proporcionar conforto, tem como você trabalhar a peça no viés, e aí, em grandes escalas de produção, não tem mão de obra capacitada para fazer isso, mas são soluções fáceis e práticas que também, muitas vezes, as empresas não estão interessadas por um vício de comportamento mesmo. Ah, muito trabalho, muito empenho. Só que esse muito trabalho, muito empenho, já foi, em certo momento, falar sobre sustentabilidade, mas hoje a gente já vive num mundo em que grandes investidores olham para negócios e, opa, não está priorizando isso aqui que está começando a se tornar lei, vou tirar o meu dinheiro daqui e colocar no vizinho, porque este prioriza. Então, tudo começa com um trabalho de ficar mil vezes botando na tecla e insistindo, sendo chato mesmo para que as coisas mudem. e ter ao mesmo tempo aliado a esses programas de produção de investimento em fibra nacional, investimento em fibra endêmica, sem exploração massiva dos recursos em volta e produção de peças de fibras únicas, dá destino para o que já existe, porque tem coisa parada aqui e não tem o que fazer com isso, não tem o fora, como a gente tinha comentado. Será que daí é só na moda? Essas grandes empresas que trabalham com moda, elas têm capacidade para produzir lajes de fibras enormes e, inclusive, estão perdendo a oportunidade de mercado para reaproveitar isso para outros setores, como a gente já comentou. Então, eu iria por esse caminho. Pois é, fantástico. Você é empresário ou tem alguma relação com algum empresário da moda, está aí algumas possibilidades de soluções ou com a Júlia, consultora de moda, professora, especialista, até um mar de conhecimento ali. E, Júlia, vamos em ti, da onde você... Cara, quanta coisa, a vastidão de conhecimento que você está trazendo aqui com a gente. Eu sou aqui do senso comum de vivências, que eu coloquei, de muita coisa que eu leio também de curioso e de alguém que gosta de moda, vai. Gosto um pouco, leio revista. Não sou, não conheço a história da moda, o máximo, mais próximo que eu cheguei foi da aula da nossa prof, ele me... mais próximo que eu cheguei da história de moda ou algo assim e que eu vi o impacto disso em outras vertentes. E aí a gente... Por isso que a gente teve que aprender isso e tal, porque às vezes falam, pô, mas eu faço mestrado em design e eu fui saber de moda. Não, não, não. É que a história do design se mistura com a história da moda e essas referências vão para tudo, não só para a roupa, como a Júlia já explanou aqui com muito mais excelência do que eu. De qualquer forma, você se formou em design. Design com habilitação em moda. Inclusive, isso é interessante a gente tocar como funciona a estrutura do curso daqui, de Joinville. A gente estava comentando fora do ar ali, eu sou membro do campus há 18 anos já, porque eu comecei a estudar no colégio da Univille. Olha aí, Univille. Cria da Univille. Essa fé nasceu na Univille. Manda aí, manda os boletos aí, paga os nossos boletos, vamos lá. Exatamente. Eu comecei a estudar no colégio da Univille, existe o anexo do colégio junto com a estrutura da universidade, e o design aqui ele funciona com o que desde que eu entrei foi direcionado ao termo núcleo comum, funcionando da seguinte maneira, no primeiro ano você tem uma noção geral do que é o design, com aulas de fundamentos e princípios do design, a história do design, a história da arte, e num dia específico da semana você foca para a habilitação que tu escolheu para cursar. Então, no meu caso, era moda, eu lembro que acho que era as quintas-feiras eu tinha a metodologia de projeto de moda, e aí a partir do segundo ano o pessoal se concentra nas suas linhas de pesquisa, nas suas linhas de formação, aliás, específicas, então eu sou graduada com design em habilitação em moda, com habilitação em moda, aí é assim que funciona aqui até o momento. O curso ele propõe dar uma pincelada maior em diversos assuntos para te fornecer uma base, existem cursos que tem a questão de criação mesmo, de projeto de coleção mais contundente na sua grade, então é uma questão já de perfil, para as pessoas irem pesquisando quais são as ementas dos cursos antes de saírem se matriculando para ver se é isso que elas querem, só que essa imersão com as outras ferramentas do design para mim foi muito importante desde o início mesmo, porque abre o teu leque de possibilidades da tua caixinha, eu sou uma pessoa que isso é meu, eu não sei como é que funciona, eu me interesso por algo mais aleatório que seja, eu vou consumindo obsessivamente aquilo a ponto de encontrar conexões com outras coisas e aplicando e transformando as coisas e aí em algum momento uma professora nossa, a professora Elenira inclusive que tu mencionou, ela olhou e falou assim, vai ser professora, vai ter invocação para isso, eu apresentei o meu TCC algumas vezes para turmas de primeiro ano dela e ela falou assim, ela já estabeleceu a profecia, vai ser professora e foi isso mesmo que aconteceu, eu já tive experiência de dar aula e estou me encaminhando para esse rumo novamente, mas ao mesmo tempo mantendo essa constante atualização de mercado no nível de outras possibilidades, porque, ah, mercado, a gente tem que estar atualizado, porque o mercado isso, porque o mercado aquilo, mas qual mercado? Não existe só uma possibilidade, existem várias, existem várias respostas possíveis, então é isso aí, que eu estou vendo acontecer. Não, maravilhoso, é interessante você falar do curso, está aí a Univiria novamente, paga nossos boletos aí, mas ela já está apoiando e auxiliando aí na formação desse podcast, muito obrigado novamente. mas o que é ser esse profissional em 2023? Porque pegar o cara vai, você tem essa visão, talvez aí, mais sustentável, como eu vou dizer, mais consciente, vou melhorar, mais consciente de possibilidades dentro da moda e acabou de esclarecer várias coisas, que talvez as pessoas não tenham total noção, que moda tem a ver com superfície. Moda é tudo, o tempo todo, a todo momento. É, né? E está absolutamente ligado a outros elementos, não roupa, que a gente, às vezes, ignora por falta de consciência ou falta de reparar mesmo, porque a gente sabe, mas a gente não repara. e todas essas competências que você absorveu ao longo dessa sua formação, o que você acha que tem que ter para ser uma Júlia? Porque você já teve já a sementinha do prof, que já, no caso da prof, Elenir, que já falou, meu, essa serve para ser prof, porque é crítica, porque ela tem essa curiosidade constante, esse interesse mais aprofundado, que você chama de obsessivo, e está tudo bem, que eu também sou para minhas coisas, e é uma característica, talvez, de professores, mas vamos lá, de você, o que você, você diz, quais competências, né, você acredita que são necessárias para esse profissional sobreviver em 2023? porque no meio desse perbilhão de altos e baixos, desafios, que a gente nem sabe quais são, para que lado eu vou? Porque essa é a dúvida, igual você falar, tem inúmeras possibilidades, tá bom, mas para ser essa pessoa, para ser a Júlia, o que eu preciso, vai? Olha, em primeiro lugar, acho que é interessante a gente pontuar ali a questão, o nosso mestrado, por exemplo, o Fernando é o meu veterano, não, na turma de mestrado, e a nossa área de concentração, que a gente não fala nem área de pesquisa, nossa área de concentração é design e sustentabilidade, então as questões de sustentabilidade, elas não são mais uma escolha, se você não tem isso no teu repertório, no teu portfólio, já está defasado, já está deficiente em alguma maneira, essa entrega para as pessoas, e novamente retomando, não no sentido de ser eco chato, mas no sentido de encontrar possibilidades para problemas que já existem e precisam de resolução, é uma expressão que eu costumo usar sempre, não seja, e o pessoal me apedreja por isso, mas eu sou uma pessoa bem crica, não seja mais uma coxinha arrequentada na padaria da moda, o que isso significa dizer? De novo, com essas mesmas narrativas, a gente está falando de uma área que ela é diretamente ainda associada à futilidade, ao frívolo, a papo de gente rasa, e isso é inadmissível, isso torna-se mais inadmissível ainda quando as pessoas ficam reproduzindo esses estereótipos, então a gente não está aqui só para falar de marca, de closing, low-key, existe tanta outra coisa mais interessante por trás, constantemente atualização com o que está acontecendo a nível mundo, por exemplo, e como isso nos impacta, eu lembro quando o papa ele pediu resignação do seu cargo, ele não faleceu, porque geralmente é assim que acontece a sucessão dos papas, ele vem a falecer e entra outro, mas esse último aí que aconteceu não foi isso, o cara pediu demissão, digamos assim, do seu cargo, e isso teve uma influência global gigantesca que já nas próximas coleções ali, a nível Itália pelo menos, o barroco estava muito presente, porque traz essa carga da influência católica, das artes sacras e afins, como é que o que está acontecendo em outras áreas nos impacta dentro de moda, a gente viu isso na nossa disciplina de cenários, com um caso, inclusive, fatídico, de um modelo ali para uma empresa que lidava com segurança e outras terceirizações, a gente estava desenvolvendo um trabalho e houve, infelizmente, aquele atentado, a creche aqui em Blumenau, mas nós precisamos parar e analisar como é que isso impacta o trabalho que a gente está desenvolvendo agora, que às vezes não tem uma relação direta de visualização. E outra coisa, proporcionar soluções em termos de comunicação para as pessoas agora, tipo, quantas vezes eu já me deparei com aulas em que o data show começou a falhar e a pessoa não sabia o que fazer? Tu não domina esse teu repertório? Uma conversa é uma troca assim, ela é tão mais rica do que eu ter que ficar acompanhando uma apresentação visual de texto massiva? Não deu para fazer assim? remarca, vamos sair daqui, então vamos continuar explorando isso de uma outra maneira, leva o físico, trabalha um pouco desse analógico que já está aí, como a gente está falando de tanto produto físico sem destino, sabe? É uma educação mais híbrida. O próprio EAD tem um pouco disso de... Muda o formato, né? Muda o formato, muda a proposta. Muda o formato. O próprio EAD é assim, se a gente pega e desliga agora a energia, acaba com a internet, como é que faz? Como é que entrega esse conteúdo para as pessoas? E explorando alternativas para isso, ter entrega o tempo todo, de uma maneira que não seja workaholic, que não fique nos sugando para a gente não ficar nessa narrativa que já houve em algum momento de glamourizar as pessoas que se matam de trabalhar, mas fornecer entregas e experiências para as pessoas de outras maneiras para elas verem que é possível explorar tudo de uma outra maneira. Eu acho que, pelo menos, e eu não digo isso de um patamar de peripotência, mas eu digo isso baseado em mim com as dificuldades que eu tenho de aprendizado, por exemplo, de absorver coisas e de comunicação simples, que poderia tudo ser muito mais simples em termos de linguagem já em primeiro lugar. Isso é importante as pessoas saberem. Quando você produz um material científico, seja artigo, seja dissertação, seja TCC, existe uma aba dentro do currículo LATS que ela se chama CIT, que é Ciência e Tecnologia, e ali é um local para você abrigar maneiras mais mastigadas de fornecer conteúdo científico para as pessoas para democratizar esses acessos. Por exemplo, posts em redes sociais, rios, podcasts. Vamos deglutir, vamos deixar mais mastigadinho? tudo isso que a gente falou, que tem termo técnico, que tem a bagagem ali, que a gente já está com vício de linguagem, para que outras pessoas entendam fácil o que a gente está falando. No final das contas, é sobre acessos, a conversa inteira, né? Sim. E, nossa, você me deu agora um tormento de situações aqui, eu vou criando coisas, eu sou... Eu sou o tormento do Fernando. Mas é que eu fico tormentado com coisa que eu não tinha pensado, assim, então, quando você, quando eu bato papo com você, isso acontece, né? É, e eu, por isso que eu quero saber o detalhe, eu também tenho essa curiosidade de, calma aí, de onde você tirou isso aí? Calma aí, calma aí, ou senão, tipo, eu não concordo, porque eu nunca ouvi, nunca tive essa informação, e você trouxe várias coisas, mas agora você falando, você falou um pouco da área que eu me entendo como especialista ali, né? Da parte de metodologias inovadoras de ensino e tal, e aí minha cabeça vai fazer, ou vai rimando aqui, o Lecum Cré, e, meu Deus, o Tico e Teco falam, meu, chacoalha aí que tem coisa, tem coisa. Lembra que a gente estava falando até antes de começar a gravação do podcast sobre a retomada dos hábitos que são considerados tediosos? Você vai ter que sentar a sua bunda em algum lugar e ler material físico mesmo, material científico para desenvolver esse repertório de escrita acadêmica, né? Então, será que eu preciso dar aulas o tempo todo com apoio de um material gráfico, digital, virtual, e é isso? E é todo mundo em carteirinhas, em mesinhas, sentadinhos? Será que é sobre isso o tempo inteiro? Não, e essa provocação, né, lá, quando eu estive na Finlândia, foi muito falado sobre novos formatos, né? Então, a gente fez várias provocações, todo mundo, cada um falou das metodologias que conheci, eu conheci vários lá, inclusive, por isso que eu digo, ter ido para a Finlândia foi lindo, mas as pessoas que estavam comigo foram mais maravilhosas ainda do que a própria Finlândia, que eram brasileiros, inclusive, que eram brasileiros, eram professores brasileiros tendo uma imersão na Finlândia, só que lá foi mais um chacoalha, sai do centro e compartilha, e vai sair um negócio, e saíram vários negócios, mas o meu ponto é, concluímos, lógico, que não precisa sala de aula, não precisa, também não precisa ser virtual, pode ser no mundo, pode ser uma, tem uma faculdade já em Nova York, já com essa iniciativa, não lembro o nome agora, que faz a visita nos locais, eles marcam a aula, né, lógico, isso precisa da tecnologia, às vezes, mas como se fosse um grupo do WhatsApp, 30 pessoas, a aula hoje é na praça tal, e vai ser lá, ah, mas está chovendo, vamos na chuva, faz parte da experiência, então, tipo, uma loucura assim, e a galera, hipertobou, não é para todos, né, que é uma questão, como você disse, de acesso, porque isso, como é uma forma disruptiva, imitando, é, academos lá atrás, né, da onde veio, que é sentar na praça e contar a história, né, que é um museu de grandes novidades, não sei o que as usam, mas é um lance assim, pô, está replicando o negócio de milênios atrás, é, mas é uma experiência que a gente não tem, que a nossa experiência é essa aqui, online, tal, tech, com metodologias aplicativo, na sala de aula, a quantidade de professor que me busca, né, para ensinar como funciona tal, determinados aplicativos, e eu falo, pô, mas não é o aplicativo, é o que tem por trás, é o que você quer com esse aplicativo, o aplicativo é uma parte, é uma ferramenta da sala, é a lousa, é o projetor, é o que você quer, né, que é o antes disso, quando você planeja a aula, mas, fantástico, você já está aí, para mim, tem uma, uma das perguntas é voltada para, para ser, se você pensa em ser professora, já não tem nem o que te perguntar, né, sobre isso, né, é a prof. Júlia já, ela já é a prof. Júlia. Tem uma, tem uma outra questão também, que isso, eu acho que é feeling, é, do momento, assim, percepções, com quem você está lidando, porque, chega na, na fase de pagar boleto, né, a gente tem uma, uma necessidade do reconhecimento, muito grande, né, do, do local onde você está trabalhando, da empresa, ou da instituição, ou da pessoa para quem você está prestando serviço, mesmo, e esse, e esse estímulo do reconhecimento e da seriedade do trabalho, porque na academia a gente ainda tem tempo para errar, e, só que esses erros dentro do mercado, eles têm um efeito muito mais contundente, né, não que não possa acontecer, mas as, as consequências são outras, eu já, e isso fica aí a reflexão sobre como fazer, como adaptar, eu lembro que eu já dei, já dei muita aula particular, já fiz uma penca de workshops, e eu trabalhei com turmas de moda, e foi proposto um desafio, de fazer uma criação, sempre em moda, voltado para moda, não, uma maior parte dos workshops que eu dei, foram em fotografia, em revelação de filmes, inclusive, mas eu já trabalhei com turmas de moda, eu já trabalhei com oficina de desenho, e afins, que legal, mas, eu lembro de um desafio que foi assim, é, era um projeto de coleção, e esse workshop, ele era mais estendido, em torno de um mês, e precisava de, do desenvolvimento de um protótipo físico, de toda essa coleção aí, e aí assim, ó, a dica no início, foi tudo estruturado, apresentado, e afins, mas, façam, com sangue no olho, no sentido de botar, aquele amorzinho, ali em cima, no cuidado, de confecção, de estrutura, de, de pensar, de me dar algo a mais, do que só uma entrega física, me, bota, bota um cérebro ali, sabe, não seja mais uma coxinha, e o que que aconteceu no fim, foram apresentados os trabalhos, alguns tinham mais rigor que outros, só que o que eu mais gostei, eu perguntei qual era o preço de venda dessa peça, ah, a gente venderia por tanto, eu assim, beleza, passa o Pix, então, porque eu tô comprando a peça agora, e cara, assim, o, o, a onda de, de euforia, de incredulidade, no momento, dessa equipe, desse grupo, como assim, meu Deus, como assim está acontecendo, sabe, de não esperar que isso pode acontecer, e de entender a importância e o valor de fazer as coisas bem feitas, meu, foi uma experiência que eu gostaria de ter tido, comigo, sabe, em todos os projetos que eu já fiz, então, fica de pé, de pensar formatos, como é que você poderia fazer, porque às vezes, não exatamente, você vai ter a grana ali na hora, né, pra recorrer a algo assim, mas, outras coisas, tipo, ó, isso aí eu gostei, eu vou levar pra um amigo meu, pra você ter uma reunião, que ele tem um projeto de, sei lá, uma empresa de games, por exemplo, e eu gostei muito dessa sua animação aí, já que a gente está falando de design em outras áreas, e eu vou te propor essa ponte, e vai, porque você fez um trabalho bem feito, sabe? Não, é, você falou algo assim, que eu estava comentando esses dias, teve, eu dou aula de projetos, né, esses projetos diferentes, inovadores e tal, tem uma, em que de sustentabilidade também, nem todo mundo se atreve, nem todo mundo põe o amorzinho, como você falou, mas os que põem, são de chorar, meu Deus, os que põem são de chorar, porque ele pôs ali o amorzinho, você viu que ele teve um carinho, uma criatividade, ele, ele deu uma, uma alucinada ali, e falou, vou pôr essa, esse, esse docinho aqui em cima, né, e o, o aluno, ele falou, ele olhou pra mim e falou assim, meu pipa é um livro, pipa é o nome da disciplina que eu dou, é projetos inovadores profissionais de aprendizagem, eu falei, meu pipa é um livro, e eu falei, oi, porque a metodologia que eu proponho é, pode ser um livro, né, porque pode ser várias coisas, mas, tem que encaixar ali, e ele encaixou tudo, e no final, não, vai ser um livro, ele tá muito convincente que ele é escritor e pronto, entendeu, já é, e aí, eu falei, tá, não vou sambar no sonho do cara, né, como professor, meu papel não é esse, né, ele usou tudo que podia usar, dentro da metodologia, adequou para o sonho dele, foi maravilhoso, e eu falei para ele, você sabia que você tá exatamente no lugar certo para ser o escritor? E ele, hã? Eu falei, é, você tá dentro de uma faculdade, sabia que aqui dentro da faculdade a gente tem editora, a gente tem redator, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem, pessoas que vão te avaliar, que vão ler seu livro, que vão criticar, vão te ajudar, sabia disso? Aí ele, nossa, eu não sabia, foi assim, pois é, então eu continuo estudando, continuo escrevendo seu livro, já dei mais algumas dicas de direcionamentos, que ele não precisa escrever o livro inteiro, ele pode começar a desenvolver capítulos, e já promover os capítulos, né, e aí ele, 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 isso dentro da minha, do meu conhecimento, que eu não tenho conhecimento nenhum de escrever livro ainda, até quero, mas ainda não tem, mas eu, eu olhei pra ele, eu falei, pô, eu preciso dar uma palavra de, de fé, de amigo, de apoio, de, continua, vamos pra cima, mostra caminhos, né, é, proporcionar caminhos, isso, é papel do professor, e aí ele ficou assim, meu, como é que faz pro grupo de pesquisa, eu quero fazer, eu quero fazer parte, eu quero ir, eu falei, isso aí, bora, planteia sementinha, sim, 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 né, e, 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 da faculdade, e do professor, plantar essas sementinhas, nesses talentos que, que colocaram um amorzinho ali, e não entende direito que, como é que vai pagar os boletos com isso, mas eles querem, eles querem. Sim, mas é isso, é a gente mostrar que tem os caminhos, e uma coisa muito importante que eu não queria deixar de mencionar, Fernando, é, agora, nessa, eu acho que isso vale pra vida toda, claro que, conforme a gente vai aprendendo, e tendo as noções de como, fazer melhor, isso precisa ser lapidado, mas, feito, é melhor do que perfeito, significa dizer o que? Mete a cara, se você não tem, por exemplo, um inglês 100% fluente, mas você quer se comunicar com outras pessoas, eu me deparei muito com isso na comunidade analógica, por exemplo, é, eu, eu comecei a, em termos de fotografia, eu comecei a, 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 a emergir nisso, quando, tinha uma onda de estar começando a ter um retorno, e a concentração de recursos e pessoas que dominam essas questões, ela estava muito mais forte fora do país, e é uma área predominantemente masculina, que antigamente era muito mais fotógrafo do que fotógrafa, e, como falar com essas pessoas? Então, há 10 anos atrás, eu tinha um Google Tradutor do meu lado, e eu tinha um pouco de conhecimento, e era isso, e eu posso te dizer que isso me rendeu, aos meus 21 anos de idade, eu tinha trabalho publicado daqui até o Vietnã, e eu trabalhei com, com técnicas, inclusive com pessoas muito, muito, é, prestativas a quererem fazer as coisas acontecer, que, eu, eu lembro que no meu TCC eu abordei questões de fotografia que estavam extintas, assim, eram práticas relacionadas à fotografia infravermelha analógica, uma mídia que não existe mais, cara, eu tive contato com o cara que fotografou as capas dos discos do Jimi Hendrix, que eram feitas nesse formato, nessa mídia, então, o feito, ele é melhor do que o perfeito, e esse inglês, ele não estava perfeito, mas a, a, a ansiedade, assim, aquela fúria de querer ir atrás, e, e eu quero, e eu quero, eu quero, e é o pensamento obsessivo de novo, e querer fazer acontecer, e, mas vai dar certo, eu não sei como, vai atrás, sabe? quer se comunicar com as pessoas, os recursos só tem fora, está difícil de achar aqui, fica do lado de um tradutor, já pede desculpa desde o início, você precisa se justificar dessa maneira, assim, se não está perfeita a comunicação, mas vai atrás, vai atrás, porque abrem portas, e, e não só portas, é sobre, a, a tua satisfação pessoal, é sobre, às vezes, não vai ser um pagamento de boleto imediato, essa publicação ali, numa revista gringa, num site gringo, mas, isso é de, de, de um alto reconhecimento, é uma, é uma conquista, uma batalha própria, que você vai colocando no, no teu portfólio ali, na tua historinha, que não tem preço. Não, é, eu fico aqui, tem uma, uma coisa que você não citou, mas deve ser referente, a tanta, tanta referência que você, tem, que é, que eu nunca te elogiei por isso, aliás, a gente já discutiu por isso, que eu acho seu português maravilhoso, eu acho tão, você fala tão bem, meu Deus, eu admiro muito, porque eu, eu, pô, eu não vou ficar me justificando, porque eu erro tanto, né, eu erro tanto, porque talvez falte leitura, e falte experimentar, acertar, é assim, mas o, o, o ponto é, você tem uma dicção muito boa. Ah, eu me esforço pra isso, porque na realidade, eu tenho problemas de, de dicção, só que o importante é que a comunicação aconteça, porque é o que a gente acabou de falar, ah, mas eu tenho dificuldade, eu erro, eu digito errado ali, não sei o que, às vezes a gente pega no pé, faz piada e tal, sim, sim, mas a comunicação, ela acontece, se ela não tá acontecendo, ela é um problema, mas ela acontece. Não, eu digo, você é um português muito bom, e você fala, ah, eu falo de forma simples e tal, tá, agora, controvérsias, eu já estive com você em vários lugares, e às vezes você, sobe a régua, não na profundidade, nos termos. sim, isso é vício de linguagem, preciso me policiar, com certeza, só que o que me ajuda a entregar isso de uma maneira mais fácil, é post de Instagram, por exemplo, na minha bio do Instagram, uma das minhas descrições é, eco socialmente puta da cara, então, de vez em quando, de vez em quando, saem uns posts de uns desabafos, que eu só quero que alguém se relacione comigo ali, tipo, que tem essa, putz, é isso, sabe, realmente sinto isso aí, de questões de moda, ou de outros assuntos, enfim, mas, na realidade, eu tenho vários vícios de linguagem, tanto de termos técnicos, quanto de bobicinhas também, que em Joinville a gente não fala bobagem, a gente fala bobiça, e, e aí, eu preciso me esforçar, para que as palavras saiam corretas, porque muitas vezes, parece que eu estou, assim, gaguejando, ou murmurando, então, isso é esforço mesmo, só, mas não, não é a maior métrica a ser seguida. Imagina, você tem uma dicção ótima, é uma delícia te ouvir, de verdade, um português correto, bem colocado, com palavras ricas e entendíveis, eu digo isso porque, assim, que a gente brincou em sala de aula, em alguns momentos, você citou, citou não, você falou algumas palavras pouco utilizadas, né, e, e gerou aprendizagem, porque a gente ficou, cara, o que ela está falando, o que ela está falando, eu não acho ruim, porque num curso de mestrado, é isso, cara, é isso, eu, 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 eu me atrevo a dizer que adoro, absolutamente adoro, todos os professores, cada um, num formato, numa intensidade, mais a riqueza dos alunos, dos acadêmicos, da nossa galera, da nossa turma, ali, para mim, é o ouro estar ali, na relação, e eu sou altamente relacional, então, até para, para, para debater, porque eu, eu acho que também, você também cresce debatendo, com alguém que é divergente, que não concorda contigo, que é aí, que é o que a riqueza acontece, porque num lugar acadêmico, de pessoas que, que estão querendo aprender, a, a agressão, ela é cognitiva, ela não é uma agressão, física, nem moral, nem ética, ela é uma agressão, é meio que, calma aí, não concordo com o seu argumento, vou contra-argumentar, com outro conhecimento, e ali, segundo, e ali vai, e eu acho rico, não acho ruim. Sim, e não é um ataque pessoal também, né, a gente, é o que a gente estava falando, a academia é o momento de errar, é o momento de debater, não, são ataques pessoais, isso, cada pessoa tem um perfil, e eu já cheguei no ponto de vida de, lógico, ter filtros ainda, né, mas de não me ficar excessivamente policiando com o que os outros vão pensar, porque alguém sempre vai pensar algo que não necessariamente é a nossa expectativa, mas já entrando aí na, na dinâmica da rasgação de seda, eu observo muito, é, essa tua postura de ser o, é o Itamaraty, o Itamaraty das relações, assim, é o diplomático, porque a pessoa que sempre chega, a gente olha, não precisa nem, nem abrir a boca quando abre a porta da sala, a gente já começa a dar risada, e já, já quebra, assim, já, já dá aquela atmosfera um pouco mais tranquila, mais, é, receptiva, nossa, assim, eu lembro, para as pessoas que não estão cientes disso, o Fernando e a sua turma de veteranos nos recepcionaram com comida, porque toda aula tem um, uma, um ritual de trazer bolo, de trazer café, e a gente está aos poucos, na medida do possível, mantendo isso na nossa turma também, e que os próximos sejam recebidos dessa forma, então, eu acho que tu permeia várias pessoas ao mesmo tempo, quebrando o gelo é muito fácil, eu não sou uma pessoa que tem um acesso tão fácil assim às pessoas, eu dou uma medida primeiro, dou uma lida no comportamento, hum, ali eu posso ir, talvez aqui não, o Fernando não, o Fernando é uma pessoa que não faz força para isso, simplesmente acontece, e isso que é, eu acho que é o mais interessante, é você perceber pessoas que têm capacidades e características, para as quais elas não fazem força para o negócio acontecer, isso se chama vocação. Ah, que massa, que massa, obrigado pelos elogios aí, é, é, e se você estivesse numa entrevista agora, vai, de emprego, por que que eu tinha que contratar você? Cara, porque vai ser fogo no parquinho, entende, assim, é, tem coisas que, que fazem parte, né, da, da trajetória, e da tradição da empresa, e afins, mas, isso eu acho que é uma coisa que falta bastante, porque é uma reclamação de colegas meus, de amigos que trabalham em indústrias e formatos de negócios, mais ou menos nessa linha, do, a gente quer ser diferente, a gente quer fazer diferente, a gente sabe que existe uma necessidade de mudança, mas quando você bota o dedo ali, numa ferida, e não precisa nem sair de maneira invasiva, assim, é, às vezes é na administração do Instagram da empresa, porque o Instagram geralmente é o bebezinho de alguém, a pessoa sempre fez dessa maneira, porque ela acha bonitinho assim, e é uma área de profissão que não existe uma galera atrás da gente, para mostrar como a história já foi feita, e para tu recorrer, é um negócio que está o tempo todo se reciclando, e fazendo de maneiras diferentes, para atingir, porque é algoritmo, isso e aquilo, então assim, tem que abraçar o cactos, tem que reconhecer que existe o problema, e não tem como a gente falar dele, questões internas de cada lugar, e só tem como ir para frente melhorando isso, e constantemente lapidando coisas que elas já existem, que elas têm potencial a mais para ser explorado, que às vezes está ali... Mas você é essa pessoa que vai abraçar o cacto, que vai pegar na ferida, você é essa? Eu geralmente sou essa pessoa, eu acredito que para a consultoria, é um formato que ele funciona muito bem, porque também é uma questão de demandar energia, o tempo todo você ficar batendo em teclas, que as pessoas querem que aconteça a mudança, e elas não estão aptas a mudar, e aí qualquer pessoa se esgota no ambiente de trabalho assim, e a gente escuta isso o tempo inteiro, o tal do burnout agora, porque não vê resultado, não vê retorno, não vê... E às vezes é mudança de próprio comportamento das pessoas, umas com as outras. E eu tenho questões de saúde particulares mesmo, que me fizeram... E objetivos pessoais também, lógico, casou uma coisa com a outra, que me fizeram ir atrás do formato que mais fazia sentido para mim, em termos de trabalho, de negócios e tal, e a questão de alinhar ali com o lecionar. Mas tentar, sim, para a pessoa que ela precisa ter um emprego fixo, por exemplo, e ela quer fazer alguma coisa diferente, e ver que tem essas urgências, isso é uma coisa importantíssima, é ficar explorando os problemas do mercado, as lacunas, as carências. Vai montando o formato de consultoria, que seja na tua área mesmo, e vai oferecendo para as pessoas, não tem palco dentro do local onde você trabalha, vai oferecendo fora, o vizinho tem mais interesse. Pois é, maravilhoso. Essa dica foi a dica de ouro. Não tem palco dentro, vai explorando fora. Essa é porque as pessoas não se enxergam fora do próprio local. Quando perde, dá valor, não é? É, quando perde, dá valor. Mas ela não se enxerga. Ah, onde é que eu posso aqui? Eu não quero ir lá onde está. Ah, não, ali está muito barulho. Ali não. Ali tem o cactos ali, eu não quero abraçar aquele cactos, né? E aí você foge, e aí é onde chega uma julha da vida e toma conta. Não, muito bom. Não, mas é verdade. É verdade, é verdade. É porque, às vezes, quando o problema está ali, todo mundo está vendo. Se você não vai, alguém vai, porque o problema precisa ser resolvido, né? Se você não vai, alguém vai. Boa dica também. É. E do que você se alimenta, Júlia? Filme, livro? Diz, dá uma dica para a galera aí, para... Já viu que ela é toda exótica, né? Vamos lá. Vai sair aqui um all over, vai sair... Eu estou até vendo. Cara, eu tive uma época que, assim, ó... Eu tive uma época que eu já fui essa pessoa. Que eu assistia filme sueco, preto e branco, de seis horas, mudo. Aí eu encontrei Jesus. Porque eu não sou mais essa pessoa, entende? Eu não tenho mais saco para esse tipo de coisa. É muito massa. É muito massa. O Fernando está se afinando, galera. É muito bom você ter repertórios de filmes diversos. E, às vezes, não é nem só, ai, o filme cult, não sei o que. Não, cara. Às vezes, a pessoa pega e consumiu umas culturas inúteis. Porque até, sei lá, o máximo de exemplo de erudição, vai, um orquestro de... Um maestro de orquestra. Esse cara solta pum em algum momento. Esse cara faz piada. Esse cara, sabe? É um ser humano também, né? Ele está fazendo uma descompressão em algum momento. Para mim, eu gosto demais, assim, de animais, de plantas, de me enfiar no meio do mato, de botar o pé na água, de explorar texturas. Eu tenho uma pira com texturas. Não necessariamente só coisas que se aplicam em moda, mas eu vou no mercado ou eu chego em algum lugar. Até aconteceu essa semana isso. Tinha a bolsa de uma professora em cima da mesa. E a gente teve um intervalo. E eu fui seca. Fazer assim, sabe? Botar a mão e sentir. Eu entro, eu vejo uma manta, eu vejo alguma coisa de palha. Eu tenho uma pilha de ficar passando a mão nas coisas, assim, de sentindo as superfícies. E daí isso vai dando milhões de explosões na cabeça. Uma coisa legal de se fazer, tudo que é coisa que eu saio catando por aí, quando eu trabalhava em loja de tecido, eu tinha o costume de abrir os rolos até o final de tecido antigo. E tem um carimbo de tecelagem que fica. Eu recorto, recortava aqueles rolos, daí eu fui colocando num livrão meu. E esse livrão tem desenho. Tem pedaço de cera de abelha que eu coletei num apiário de um amigo meu. E eu vou colando. E concentra a bagunça num lugar só pra ficar fácil de achar. Porque isso também é mania de acumulador, né? Sair guardando o tralho, enfiando tudo que é canto, depois não encontra. Bota num livrão. Vai colando num livrão e depois abre. Meu Deus, olha o repertório disso aqui. E pessoas, eu acho, sabe? Contato com pessoas. Conversas fáceis, assim. Acho que isso também é um reflexo acadêmico, de estar escrevendo ali, daí vem essa forma, né? Esperada pela academia. E que se traduz pra maneira como eu me comunico. Mas pessoas, assim, conversas. Pessoas que não necessariamente são da minha área. E é mais ou menos isso, assim. E me alimento de frutinhas vermelhas que são sazonais. Orgânico, sem lactose. Você é vegana? Não, não, não. Mas é que a gente tinha mania de falar ah, isso aqui é orgânico, sem lactose. Sem glúten também, né? É, eu brinco com todo mundo. Que é... O meu questionamento tem glúten e tem lactose? Ah, senão eu não quero. É, não. Ah, não, não posso. Do gourmet foi pro orgânico e agora é a cozinha afetiva. Esse é o nosso novo foco de bullying. Cozinha afetiva. Cozinha afetiva. Mas o que que é? É aquele lance da galinha feliz que foi criada soltinha? É, eu acho que é uma pilha de, tipo... A ideia é boa, né? Que a gente termina de ficar tirando sarra e fazendo gozação com essas coisas. Mas a ideia é boa. É do fazer local, artesanal, que foi pensado, colhido da horta, mas daí você vai ver a produção atrás é com quatro, cinco pessoas que não ganham um salário mínimo são hiperexploradas, mas o marketing do negócio é flores e galinhas felizes, por exemplo. Sim, é isso. Bom, é, é difícil você saber o contexto inteiro, né, cara? Pra você se posicionar, né? Eu lembro que eu sempre... Duas marcas aí que acabou de sair o filme, né? Todo mundo sabe o filme do Jordan, né? Não vou falar a marca, porque aí essa aí, se me processar, acabou a minha vida. Sim. Mas a... E lá no próprio filme fala da outra, né? Das três listras, né? E aí eu gosto das três listras. E a outra do Sinalzinho, ela... Meu filho que gosta. E aí uma diz que era alemã, então... E o cara era... Apoiava o nazismo. Aham. E a outra que eu... E essa é a que eu gosto. E a outra que é do Sinalzinho, lá no próprio filme diz que era... Ah, feita pela... Não, no filme não diz, não. Mas eu já li, sei lá, em algum lugar, que era feito pelas criancinhas lá da Malásia, sei lá. Aham. E aí eu falo... Meu filho fala, é, você prefere apoiar? Existe as criancinhas? Aí eu falo... Não sei o que eu falei, cara. Isso é um problema constante, porque, assim, a área que me toca é moda. Eu tento fazer o possível que está ao meu alcance pra me policiar, pra comprar certo, pra pensar antes de comprar e fazer. Mas, assim, a gente está aqui... Eu estou por um smartphone nessa conferência. Daí a gente usa eletronométrico, a gente usa notebook, aí tem cobalto em tudo. Eu estava vendo um documentário sobre a exploração de cobalto que é sub-humana, sabe? Vai ter coisa proveniente de mão de obra, análoga à escravidão em tudo que é outras coisas, tudo que são outros materiais. Escolha as suas batalhas pra não ficar paranoico também. Mas, dentro da tua área de concentração, de atuação, começa a fazer o possível pra ter uma mudança, sabe? Pois é. E aí, eu digo pra eles, eu não posso responsabilizar esse consumidor final por consumir isso. Porque o... As marcas são onipresentes. Onde você olha, onde você vira, você está em todo lugar. Como que você não vai consumir? É muita responsabilidade, né? Sim. Mas não quer dizer que você não possa ter consciência e tentar fazer o seu papel e consumir menos. Enfim, ou consumir melhor, vamos por assim. De qualquer forma, você falou aí das coisas que você gosta, você se alimenta, digamos assim, de consumo, de experiência. Eu gostei desse negócio de tocar. Eu também gosto de... Também sou muito sensorial, assim. Talvez não com você tendo um intencional, mas eu também gosto. E eu... E a Júlia daqui 10 anos? Como é que ela vai estar? Com paz de espírito e estável, em primeiro lugar. Outras coisas não se atingem sem isso. E... Fazendo as coisas que eu gosto, assim. Não sei se... Grandes... Assim, eu já tive tantas experiências da vida ser uma montanha russa imensa com obstáculos com os quais você se depara que vão impactar a tua carreira, que vão impactar a tua vida inteira, né? E você vai ter que resolver esse BO no qual você involuntariamente se matriculou ali. Mas... Constância nesse aspecto, assim. Ter paz no que eu faço. Finalmente, assim, eu consegui me encontrar. Finalmente, eu estou priorizando a minha saúde antes de mais nada. estou reunindo coisas de muito tempo, de muito exercício, muita bagagem num negócio só agora. E deixa crescer, deixa em frente, assim. Que eu consiga converter a facilidade que eu tenho de absorver as coisas para as outras pessoas, porque não é só sobre mim. Acho que é isso. Que legal, cara. Nossa. Que bacana. E... E... Se tivesse que mudar alguma coisa, você tinha mudado? Se você arrepende de algo, assim, que você... Poxa, se você... De tudo que você viveu hoje, o que você faria diferente, né? Como que você sabe hoje se você pudesse voltar e mudar? Olha... É difícil que, assim... Eu passei por muito perrengue em ambientes de trabalho. Eu trabalhei em shopping. E shopping é um dos portais do inferno na Terra, porque legislação trabalhista é foda ali, sabe? É... É muito difícil, cara. Assim, tem um local que não tem água para você trabalhar. Ah... Ambientes, assim, com pessoas que também têm a sua bagagem e reproduzem comportamentos, eu acho que esses estresses foram os mais difíceis a troco de experiência. Assim, eu não abro mão da experiência, mas se fosse possível ter conseguido isso de uma maneira um pouco mais saudável, o que eu acho quase impossível. E, infelizmente, isso me preocupa para os jovens que estão entrando ali que não têm a casca tão grossa, às vezes, sabe? Ou que não desenvolveram isso tão cedo. Mas, quem sabe, assim, um ambiente um pouco mais seguro, entre aspas, seja lá o que seguro signifique, mas menos invasivo talvez seria a academia. Só que é o que eu acabei de comentar, assim, se eu seguisse só dentro da parte acadêmica desde cedo, eu não teria todo esse arcabouço de fora para refletir para dentro, sabe? E vamos lá, Ninguém merece um acadêmico plenamente acadêmico, né? O cara que nunca... Não tem como. Vamos lá, um acadêmico de moda que nunca costurou, pelo amor de Deus, né? Nunca. Não sabe pregar um botão. Não tem como. Por mais que você não vá fazer isso, não vá trabalhar com isso. Você tem que saber fazer para saber cobrar e ter domínio do conhecimento. É isso. E aí, o que você vende, Júlia? Que eu vendo? É, o que você vende? Porque a gente está falando de você aqui, da sua carreira, de todo o seu repertório, mas o que você vende? Você trabalha com o que? O que você vende? Então, agora eu estou consolidando, né? Todo esse negócio que está sendo estruturado pelo meu mestrado. Eu presto um serviço de design de moda, eu e a minha sócia, que é baseado na entrega de... Nós usamos o termo experiências vestíveis customizadas, mas são roupas personalizadas, feitas sob medida para momentos ali que são mais impactantes, mais especiais, né? Normalmente eventos, mas a gente projeta isso baseando no princípio de você ter um aproveitamento de 100% dessa peça depois da ocasião para a qual ela foi projetada. Então, se eu vou no casamento lá, igual eu falei, eu quero encomendar um terno com você, você vai fazer o terno para mim? Tem que falar com a gente. E assim, nós não fazemos o convencional de toda a loja, a gente coloca informações tanto de história da moda mesmo, de outras possibilidades de modelagens e superfícies, quanto com relação a outras soluções que elas possam se multiplicar em mais opções de look, em mais opções de usabilidade mesmo. E esse business, ele só vai amadurecer cada vez mais para nós atingirmos esses objetivos cada vez mais limpos, digamos assim, né? Cada vez menos impactantes. Daqui a certo momento, em determinada medida, a gente só quer trabalhar com um insumo que já existe. É isso que eu ia falar, vai. Eu vou pedir um terno para você. Você vai fazer com qual tecido? No momento, nós trabalhamos com compra de tecido externo mesmo, por conta da nossa estrutura, né? Somos eu e a minha sócia. Então, a nossa célula de trabalho é super pequenininha, mas conforme nós formos... E o meu acervo de tecidos, ele é pequeno ainda também. Então, conforme a gente for se consolidando e indo em frente, a gente quer trazer as técnicas de desenho e de estamparia com as quais eu trabalhei, a comunicação desacelerada também com esses princípios analógicos ali que foram comentados. E aí vai vir, com certeza, algum modelo de imersão, de workshop, de passar conhecimentos para frente. Nós temos vários interesses, assim, desde energia limpa até jardinagem para trazer para dentro desse business, mas é um passo de cada vez também porque na ansiedade de querer fazer tudo, às vezes a gente se atropela e fica no maneiro de querer as coisas prontas para já. Então, no momento, a gente entrega isso, assim, são peças customizadas para esses momentos, para você não precisar... Nós entendemos que o dinheiro das pessoas não é capinha e nem o nosso tempo. Tudo se baseia na materialidade do tempo ali, né? E a gente constrói baseado na tua história, em coisas que são simbólicas para você. Isso para noivos é muito legal, então, não tem segmento de gênero específico definido. Nós trabalhamos com as pessoas que vêm para nós, que trazem os projetos e que a gente consiga te entregar algo que vista você. Aliás, que você vista e que não vista você, sabe? Para não se sentir um estranho ali dentro e conseguir aproveitar isso melhor depois e cada vez modelar mais para que a gente atinja outros objetivos que eu também não vou revelar todos agora, porque eles fazem parte de um doutorado que vem aí na frente. Ah, maravilhoso. Mas entre em contato que nós entregamos esse atendimento de serviço de moda e daqui a pouco... O contato dela vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui, em breve, daqui a pouco, quando o vídeo sair, sair no ar, vocês vão ficar malucos com essa explosão de coisas. E esse tema já vai estar pronto porque eu vou fazer sim com você. Agora, feita, tá aí, eu vou fazer o terno com você. Eu quero, até quero o jeito que eu quero, porque eu sei que você vai fazer personalizar, então vai ser maravilhoso. Estou pensando já. Sim, os projetos, eles estão super legais porque tem um monte de aviamento antigo guardado que a gente pode usar também. Enfim, a cabeça vai pirando e em breve retornando para lecionar também. Então, fiquem ligados. Que legal, que legal. Essa é a Júlia. Mas, ainda assim, tem mais algumas perguntinhas só para a gente entender mais um pouco, né? O que você considera como a sua proposta de valor aí? Já que você, você produz roupa, qual que é a proposta de valor? Fazendo aqui o Canva, estou aqui fazendo o Canva lá do Hostelwalder, beleza? E a proposta de valor é aquela do meio, o principal benefício do seu serviço. Memória, historicidade, afetividade na peça para não ser algo que possa ser simplesmente descartado. Atribuir significado a isso que está sendo feito para você, para que justamente não seja mais uma massa ocupando espaço e que logo, logo a gente consiga avisar caso esse ciclo de vida desse produto se encerre antes do previsto ou enfim, por diversas outras razões, que a gente consiga dar repropósito para as coisas e não pensar só em descarte, 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 sabe lagarta de borboleta que só come, come eternamente, assim? É uma coisa que me dá ansiedade esse sistema, assim. Não, maravilhoso, tinha mais duas perguntas, mas você respondeu tudo numa só, que seria o que é sucesso do cliente e o que é sucesso do aluno, né? Você já falou essa característica de significado e de memória, eu acredito que seriam essas respostas no sentido de que deixar, é um autor chamado Ausubel, que ele fala de aprendizagem significativa, né? Eu aprendo para algo, não aprendo porque alguém disse que eu tenho que aprender, eu aprendo porque tem algum significado para mim, então, que é aprendizagem significativa. Sim. E aí, no caso, sucesso do aluno. E o sucesso do cliente, esse cara que sai com a memória e pode reaproveitar a peça e tem história dele junto. Isso. Adorei, adorei, adorei. Principalmente porque o meu projeto é sobre sucesso do aluno, gestão da permanência no senso superior, como fazer com que o aluno tenha realmente sucesso e fique até o final do curso, por causa do problema da evasão nas faculdades e tal. E aí, a pergunta ia ser o que é sucesso do aluno? Assim, eu tenho uma frase que ela é atribuída a várias pessoas diferentes, mas ela se encontra no Oráculo de Delfos, na Grécia, que é conhece-te a ti mesmo e verás que nada acontece por acaso. Então, como eu comentei lá no início, eu estou discorrendo a minha história para fundamentar todo o meu serviço de design de moda nisso. São questões imateriais, são técnicas que se perderam, são valores, são signos que nos identificam como cultura e atravessam as fronteiras geográficas. Eu descobri a minha hereditariedade judaica nesse entremeio e foi num momento extremamente caótico de polaridade política e nada dessa... Como eu comentei lá atrás, a moda foi um encontro de acasos na minha vida, não foi uma escolha 100% da qual eu tive controle porque eu 100% determinei. Eu tenho fortes convicções de que isso estava no meu DNA por conta do conhecimento que eu fui ter da minha história depois. Então, por mais que essa não seja a tua guia específica para a vida, dá uma atençãozinha para a tua história, para a autodescoberta, vai se entender primeiro para depois conseguir entender outras pessoas, sabe, o que está em volta. E eu não tenho dúvidas, assim, de que sempre vai ser alguma coisa muito interessante para aplicar como princípio de guia para alguma coisa na vida. Acho que o sucesso, ele é de tudo, assim, de todas as pessoas, autoconhecimento. E se a gente pode puxar um gancho disso, é autoterapia já também, né? Faça uma terapia. Muito bom, muito bom. Júlia Brumer, você vai ser um show, eu não tinha dúvida que essa conversa ia ser maravilhosa, assim. Eu estou aqui abismado, assim, já acabaram o meu repertório, acabou o meu repertório de perguntas aqui. Mentira, mentira. Ah, eu fico feliz que eu possa ter compartilhado alguma coisa, ter contribuído com algo, assim, que a minha cabeça é essa bagunça, vai acontecendo mil pensamentos o tempo todo, né, e não para, então às vezes é difícil de eu formar uma linha de raciocínio, assim, mas fico feliz que tenha sido possível acontecer essa troca e que possam acontecer mais trocas. esse aí eu acho que é o outro gancho da nossa comunicação é formato, assim, é proporcionar as trocas diferentes. Às vezes essa troca vai acontecer com muitas farpas, porque se vocês estão imaginando que eu e o Fernando não fechamos o pau em algum momento, vocês estão totalmente enganados, porque isso já aconteceu. Duas pessoas que falam demais e que pensam demais e que têm fortes convicções, mas é possível haver paz também no horizonte, a gente volta, conversa de novo, vai seguindo. E é isso, cara, isso é impagável, assim, impagável. Não, eu, 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 você não sabe de uma coisa, tem uma, antes de você entrar, quando você entrou, e você já entrou do seu jeito, mais afastada, só colocando as suas posições, tal, e aos poucos você foi enturmando, mas aí, eu e o André, a gente falou, a gente vai trazer essa mina para nós, para a gente, ela tem que ser da nossa turma, da nossa galera, ela vai entrosar com a gente, aí eu falei, pô, mas ela sai na porrada com todo mundo, ela não tem muita farpa, não tem régua, não tem limite, ela não vai, aí a turma ali é mais, né, calminha e tal, eu falei, e ela não é calminha não, aí ele falou, não, 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 vamos trazer, vamos trazer, aí a gente vai falar contigo, né, vamos trazer para nós, porque ela está muito, muito sozinha na dela, ela tem que ser da nossa galera, e aí foi essa construção maravilhosa, você com a gente, assim, e você se demonstrou absolutamente incrível, entregentíssima, então, essa dúvida a gente não tinha, só queria fazer com que você se integrasse com a gente, então, obrigado por você ser essa pessoa, e você é muito acolhedora, sim, você querida, sim, e tem, tem, tem uma frase que eu falo de pessoas que têm características como a sua, né, que eu falo, você não é da página 1 do livro, você não é da capa, você é, você lê a página 1, a 2, da 3, gente, é maravilhoso, mas aquele comecinho, realmente, é muita informação, é muita coisa, você fica ali meio pesado, mas depois você fala, nossa, que da hora, não é dessa, não é do primeira página, não é mesmo, pessoas que habitam o miolo, é, pois é, pois é, mas eu tenho um desafio para você, final aqui do podcast, a gente está encaminhando para o final, se tivesse no Jô Soares, ia ser aquele momento, ó, né, mas, o, o desafio é bem simples, tem um, um TED, né, aquele programa de, de palestras, tal, de 17 minutos, 20 minutos, que é palestras rápidas, né, o TED, que é maravilhoso, tem conteúdos, líderes mundiais, pensadores, tem o TED fechado, o TED X, que é aberto, enfim, tem vários, e tem um que é do Bill Gates, e o Bill Gates, ele tem aquele que é do, professores precisam de feedback, e eu, como um bom professor, apesar de você já ter falado várias coisas aqui da gente, né, é, eu faço uma, começo uma frase, e você termina, esse é o desafio, tudo bem? Tá bem. Então, vamos lá. A frase é, o Fernando, é, multi. Não precisa ser com uma palavra só, não precisa ser com uma palavra só, fica à vontade. O Fernando é multi. É isso, porque nesse multi, gente, é um baralho, sabe, escolha uma carta a cada dia, o Fernando é multi, se desdobre em mil assuntos, recepciona as pessoas, cria atmosfera, fala, quebra a cabeça, tem dúvida, traz de novo, fala de novo, vamos conversar sobre isso, é multi, é multi em todos os aspectos, e é uma palavra que pelo menos sabe no português também, né? Tem, tem, tem no português também. Não, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo feedback, e antes de finalizar, eu preciso enfatizar que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille, acesse agora, www.univille.edu.br, e você vai estar diante aí de um legado deixado pela turma 10, pela 11 também, tem a Júlia, tem a Júlia, ou você digita mestrado design Univille no Google e ele mostrará o caminho que vai mudar a sua carreira e a sua visão de mundo da perspectiva do design. Com a novidade que a Univille agora vai ter um programa de doutorado, então para você que tem a pretensão da pesquisa, da carreira acadêmica, doutorado em design da Univille, sim, agora tem. Então, você tem alguma dica final aí para a audiência, depois de tudo, já que você já descorreu aqui com a gente aqui? Venham para a academia, gente, procurem o nosso programa de pós-graduação, né, já que é a nossa parte que nos toca aí, vira e mexe, tem bolsas aparecendo, em cidades diferentes, tem oportunidade de bolsa interna da própria universidade mesmo, e como diz o nosso slogan, é a sua carreira em outro nível. Então, por mais, assim, que você seja de outras áreas, a gente tem pessoas da engenharia, tem gente da educação, tem gente, cara, de sistemas, de tudo que é local diferente, porque o design, ele é esse ser híbrido e que acontece em todo lugar e o tempo todo, por isso tem a moda como braço, né? Então, venham estudar com a gente. Legal, legal. E onde é que eu encontro a Júlia nas redes sociais? Encontra pelo Instagram, eu vou deixar a descrição para ti certinho, porque como eu falei, eu tirei as vogais com acento, então é mais difícil de pronunciar, porque são quase apenas letras com os suentes, mas deixa o arroba aí na descrição e venham desfrutar de experiências de moda diferentes com a gente. Legal, legal. Júlia, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, muito obrigado a você por ter aceito esse desafio aí de trocar essa ideia longa, mas profunda e coerente, gostosa, essa aula de moda, essa aula de autenticidade que a Júlia trouxe, eu acho que você, meu, foi um dos podcasts mais ricos, porque você conseguiu mostrar um pouco do pensamento do designer, sabe? O designer como profissional de design, porque ele é esse cara de todos os lugares, esse cara, mude, como ela falou, esse cara que ele olha para a moda e já olha, está vendo, a moda, ela trouxe a solução para a construção civil, que também faz vínculo com a sustentabilidade, está entendendo? Então, é essa visão múltipla que a gente consegue desenvolver e projetar soluções para todas as áreas, porque essa é a mentalidade do designer, aplicar o design em tudo. É lógico que ela está ali com esse viés da moda, porque a área de especialização, se fosse um T, a moda está ali com essa profundidade toda que ela descorreu aqui, um pedacinho para vocês, mas ela é linear, ela tem uma setada de coisas, é muita informação e muita ferramenta que a gente aprende, assim, eu acho que é uma coisa que eu, como professor, era deslumbrado, porque essa questão de metodologias ativas, formatos, templates, frameworks, então, no design, eu achei um universo de ferramentas para muitas coisas, então, isso abriu muito a minha mente para várias coisas, estava comentando recentemente com a minha esposa, inclusive, sobre isso, que antes do mestrado, eu me impressionava mais com algumas inteligências ou alguns formatos, né, que as pessoas apresentavam, falavam, nossa, que legal, que legal, que legal, depois do design, depois do mestrado, porque eu já estou encaminhando finalmente, não que eu não me impressiono mais, mas eu sei a fonte, eu acho que eu pesquisei tanto, que tudo que eu vejo, eu falo, isso aqui é tal, isso aqui é igual aquele do tal, então, não é que acabaram as novidades, lógico que não, mas que eu estudei bastante, e que a gente aprende muita ferramenta, muita coisa, então, muito template, muito framework, muita metodologia, disse daquilo, então você fica menos impressionado quando você se depara com alguma situação que antes talvez fosse, nossa, que incrível, né, a régua sobe tanto que você fica, ah, legal, não que você fica a blasé, mas tipo, já conheço, não é novo, né, é que desmistifica, né, acho que talvez o caminho seja, desmistifica e mostra que você também é capaz de fazer algo tão brilhante assim, porque a gente tem aquela ideia de gênio consolidada de fora, meu Deus do céu, o cara é o gênio, ele chegou ali porque ele é abençoado, né, uma pomba sagrada passou em cima da cabeça dele e distribuiu bênçãos, por isso ele é assim, por isso ele é capaz, eu não serei, não, será assim, você só precisa aprender o método para conseguir fazer as coisas. É, estuda um pouco que você vai ver, você também consegue, né, vai estar. É, um pouco, nível de mestrado, mas estuda um pouco, né, mas novamente, meu, muito obrigado, muito obrigado a você e a todos que ficaram até aqui, né, então se vocês curtiram esse episódio, se inscrevam no canal, deixe seu like, né, aquelas mensagens que a gente parou aqui, escutam, compartilhem, manda agora naquele grupo de pessoas que você fala, cara, esse cara não sabe nada de design, dá um, dá, manda esse podcast para ele, ele vai ficar deslumbrado com as possibilidades, inclusive de moda, né, porque não é tão específico como você achava e essa galera que você acha que precisa dessa inspiração, né, de tudo que a gente conversou aqui, poxa, compartilha, compartilha, isso aqui é aquele material fácil, compartilhável, que tem que chegar em todos os lugares do mundo, hoje em dia, daqui a pouco, ele vai estar disponível no Spotify e no YouTube, então, se você não conseguir, pelo menos no YouTube, você consegue colocar ali a tradução para o idioma que você quiser, então, meu amigo é lá da Tailândia, taca lá para o seu amigo que ele vai assistir, vai ouvir tudo, vai entender tudo em inglês ali tranquilamente, tá, e antes de finalizar, eu ainda tenho um recadinho para vocês, que é uma abordagem nova que eu quero fazer aqui, que é uma boa razão para você não apoiar a coluna cerebral, com certeza, mas nem todo mundo pode pagar para ter notícia agora, né, as coisas fluem, né, mas é por isso que a gente, do podcast Coluna Cerebral, a gente mantém aberto para todos assistirem e ouvirem, e em todos os países, especialmente de língua portuguesa, lógico, mas se este é você, por favor, continue assistindo gratuitamente, mas o nosso podcast, ele é de uma qualidade, de uma força que se move devagarzinho, porque os ricos e poderosos conseguem bancar, tacar dinheiro, colocar anúncio, eu ainda não, a gente é independente, e não custa muito, leva menos tempo que você demorou para assistir, então, se você chegou até esse finalzinho, quer fortalecer aí o podcast Coluna Cerebral, meu, Pix, eu brinco, mas eu estou... Fortaleça os criadores independentes, galera, a gente rala para caramba para conseguir aí juntar os trocados e fazer entrega de coisas que são importantes para vocês. Então é maravilhoso, então se você quiser com um a quanto você quiser reais, Pix, cara, Pix, é o jeito mais fácil e simples, tem vaquinha virtual, apoia-me, não sei o que, eu fico, não, cara, faz um Pix, coloca lá, vim do Coluna Cerebral, eu quero apoiar esse episódio, então, Pix, 24710582807, faz o meu querido Pix. Obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio, beijo, Júlia. Beijo, tchau, brigadão, beijão. Até mais galera, tchau, tchau. Oi?